Boa tarde a todos. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos. Saúdo nobre deputado Giovanni Ratinho, membro titular da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da Assembleia Legislativa. Meu colega deputado Carlos Mink, da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão do Cumpra-se, uma das comissões mais notáveis dessa casa, idealizada por ele próprio, ex-ministro do Meio Ambiente, ex-secretário de Estado do Meio Ambiente. Saúdo a todos os presentes e passo a fazer a leitura aqui das nominatas. Tenente Coronel Bombeiro André Gomes, Estado-Maior-Geral, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, Major Bombeiro Yuri, Coronel Marcos Schroeder, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, coronel, cadê o coronel? Cadê o coronel Marcos? Não está aqui, está nominado, mas não está aqui. Ah, está ali, coronel. Não estava vendo o senhor. Estou vendo, Major Elton, representando a Polícia Militar. Primeira tenente Fabiana Cristina, veterinária do Corpo de Bombeiros, seja muito bem-vinda. Alessandra Bentes, chefe de gabinete da Defensora Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, muito bem-vinda. Nossa saudação à Defensoria. Doutora Maria Fernanda Dias Mergulhão, promotora de justiça, seja muito bem-vinda, doutora. Doutor Henrique Damasceno, delegado de Polícia Civil. Doutor Henrique, tudo bem? Departamento Geral de Polícia Especializada. Doutora Sharon Moraes, advogada animalista, projeto Nas Garras da Lei. Seja muito bem-vinda. Meu secretário Gabriel Ratinho, de Promoção e Bem-Estar Animal da Cidade de São João de Meriti, seja bem-vindo. Doutora Denise Rivera, veterinária e vice-presidente da Associação de Peritos do Rio de Janeiro. Doutora Denise, sempre uma honra, vossa excelência, conosco. Meu amigo, meu irmão, doutor Reinaldo Veloso, uma das maiores autoridades em direito animal do Estado do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Doutor Alexandre Guerra Zevedo, médico veterinário e conselheiro do CRMV. Diretor administrativo do Brasil Kennel Club, Manuel Evangelista. Seja muito bem-vindo. Sandro Leão, presidente do Pitbull Clube do Brasil. Seja bem-vindo, Sandro. Jorge Vladimir Lobato, diretor da Escola Lobato de Adestramento de Cães. Seja bem-vindo. Tiago Dião Santiago, proprietário do Canil Samburrio. Cadê o Tiago? Bem-vindo, Tiago. Pedro Lobato, coordenador e treinador da Escola Lobato de Adestramento. Aline Menelis, protetora dos animais. Cadê a Aline? Bem-vindo, Aline. Pedro Paulo de Oliveira Júnior, proprietário do Bronx Bull Kennel Club. Meu irmão, anunciei a presença do meu irmão deputado Léo Vieira. Emiliane de Almeida Parente, fundadora e CEO do programa Alice Patau. É isso? Patai. Patai. Cadê? Cadê ela? Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Camila Prado, presidente da Comissão de Direitos Animais da Associação Brasileira de Advogados. Cadê a doutora Camila? Bem-vinda. E a doutora Carolina Rodrigues, advogada, membro da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da OAB. Guil Catrambi, advogado. Doutor Gui, Gui Catrambi. Gui, é Gui. Seja bem-vindo, doutor Gui. Advogado e membro da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da nossa OAB da Barra da Tijuca. Antes de passar a palavra aos deputados e contextualizar, nós estamos fazendo essa audiência conforme edital de convocação, que é um edital de convocação no âmbito da CCJ, no âmbito da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais, cujo presidente é o deputado Léo Vieira, também aqui o deputado Giovanni Ratinho, membro da comissão, com a presença do deputado Mink, membro da Comissão de Constituição e Justiça e presidente da Comissão do Cumpra-se, sobre os ataques recentes de cães da raça pitbull e da necessidade de atualização da legislação sobre animais de estimação. Na realidade, só para contextualizar os senhores e senhoras, a Assembleia Legislativa é constituída por comissões permanentes, temáticas, no caso aqui, a principal comissão do tema é a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais. No entanto, a CCJ, que é a comissão a quem cabe toda a redação e análise de constitucionalidade, de legalidade dos projetos de lei, de tudo o que tramita na Casa, nós fizemos em comum acordo o chamamento dessa audiência, junto com a Comissão do Cumpra-se, presidida pelo deputado Carlos Mink, no sentido de juntar todas as iniciativas, todas as propostas que estão tramitando nesse momento na Assembleia Legislativa, diante dos acontecimentos recentes, muitos veiculados pela própria imprensa, para que a gente possa ouvir de forma bastante paritária e democrática aqui todas as vozes, todas as representações, as autoridades que também lidam com a temática no Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa ter um norte de como conduzir a tramitação desses projetos de lei e, eventualmente, fazer reformas nas leis já existentes, que a gente possa dar uma resposta em nome da sociedade para esses recentes ataques. Então, antes de passar a palavra para o presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, para os demais deputados e demais membros presentes, eu vou pedir um minuto de silêncio, que, na verdade, foi iniciativa de muitos que aqui estão presentes hoje, porque a tenente Grace nos deixou nos últimos dias, foi o enterro dela ontem, no domingo, e, além de uma grande policial militar, tenente da Polícia Militar, também era uma ativista da causa animal reconhecida pela sociedade. Então, nada mais justo do que essa homenagem, peço a que todos fiquem em posição de respeito para um minuto de silêncio. Obrigado. Obrigado. Agradeço a todos, para a ministra, doutora Denise Rivera, pela iniciativa também. Reaberto os trabalhos, passo a palavra para o meu amigo, meu irmão, que preside essa audiência comigo, o deputado Léo Vieira. Boa tarde, presidente, deputado Rodrigo Amorim, deputado Carlos Mink, deputado Giovanni Ratim, a todos que estão conosco nesta tarde, para debater um assunto sério, importante para a sociedade. Um assunto que, há algum tempo, foi muito debatido. Através da legislação, entendeu-se que o trabalho estava mais ou menos pacificado. Durante um tempo, realmente, a gente não tivemos maiores conflitos, mas, de um tempo para cá, voltou-se novamente o assunto aos debates do dia a dia dos noticiários e também na Assembleia, como a Comissão de Defesa do Consumidor tem recebido muitas denúncias e reclamações nesse sentido. Então, essa audiência pública se torna importantíssima nesse momento que esse assunto volta novamente com toda a força aos noticiários. Então, parabenizar o presidente, espero que a gente saia daqui com uma... Eu não vou dizer a solução, mas um caminho para que a gente possa entender, depois de debater, em todo sentido, em todos os lados, mas sair daqui com um caminho para a gente estabelecer regras na legislação que possam proteger os cães e também proteger a sociedade. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente e deputado Léo Vieira. Passo a palavra para o nobre deputado Carlos Mink. Bom dia a todas e todos. Queria cumprimentar os deputados Rodrigo Amorim, que presidei essa sessão, companheiro Léo Vieira, presidei a comissão, meu companheiro Giovanni Ratinho, e a todos vocês que vieram aqui, as autoridades, ativistas. Bem, muito rapidamente, são várias as preocupações. Em 2018, eu elaborei, na época, junto com o deputado André Lazzarone, uma atualização do Código de Proteção Animal, uma lei complexa, com vários e vários artigos, que evita maus-tratos, abandono, várias questões relevantes. Até determina a questão da temperatura, a água, animais que ficam em exposições, em lojas de pet, é bem ampla. E, depois disso, deputado Amorim, outras leis foram aprovadas, melhorando, adicionando artigos a essa, a essa do Código... São dizendo mais. Na verdade, tinha uma lei até anterior, a 3.900, e essa lei nossa é a 8.145, atualiza, mas de forma bem ampla, mexe em quase todos os artigos. E, depois dessa, deputado Léo Vieira, se não me engano, a Assembleia já aprovou quatro ou cinco leis acrescentando tópicos que é sempre assim, a legislação é viva. Viva. Muito bem. Então, sobre este assunto, sempre cabem... Deixa eu te dar uma cópia para você, Luiz. Sempre cabem... E o deputado Amorim acabou de me mostrar outras iniciativas que estão tramitando aqui, também nessa linha de ampliar a proteção e a defesa animal. Em relação, especificamente, à questão do Pitbull, que foi um dos temas que levou o presidente Amorim a convocar essa audiência com a Comissão de Proteção Animal, com a Comissão do Cúmplice. Bem, rapidamente. Nós fizemos a primeira lei, chamada Lei do Pitbull, porque nunca era a lei do Pitbull, sempre foi de cães de grande porte, potencialmente ferozes. Embora ela acabou sendo popularizada, deputada Amorim, como lei do Pitbull, mas nunca foi exclusivamente de uma raça, no texto da lei. Então, a lei original, que é nossa, é de 1999. Eu nem quero acreditar, já sou um tiranossauro dos rex aqui. Quer dizer, tem 25 anos. A lei original é de 1999. Bom... 3.207? 3.205. 3.205. Deixa eu te dar uma cópia também, já aqui. Está na mão. Bom, então, essa lei, ela dispõe sobre a importação, comercialização, etc. Nessa lei já estabelece claramente, além da coleira e da fucinheira, a questão do atestado de vacinação, de esterilização, e a importância dos governos informarem os seus agentes, sejam policiais, militares, civis, bombeiros, e até, por convênios, as guardas municipais sobre o que proceder. Muito bem. Seis anos depois, nós fizemos uma outra lei atualizando a chamada lei do Pitbull, que é a lei de 2005, a lei 4.597, que faz várias modificações. Mantenha o espírito, define melhor as características, mexe na questão das multas. Em suma, posteriormente, nesse mesmo ano, 2005, o governo estadual fez um decreto regulamentador, um decreto regulamentador, meses depois dessa segunda lei de 2005 ser aprovada. Então, é o decreto 38363, deputada Mourinho, regulamenta as leis estaduais 3.205, modificada pela lei 4.000, estabelece regras de segurança para permanência e circulação, muito bem. Qual é o decreto, deputado? Até que eu vou te dar uma cópia aqui. Está aqui. Pronto. A coleção completa aqui. Está o decreto aqui. Bom, então nós temos a primeira lei, a segunda lei e um decreto. Decreto de 2005, ele tem 19 anos. Bom, eu que sou da comissão do cúmprase, cúmprase que é seu eco chato de plantão, para brigar para as leis serem cumpridas. É inacreditável que a gente tem que ter, no nosso país, uma comissão para, isso, obviamente, deputada Mourinho, deputado Léo e deputado Ratinho, em tese, nem é responsabilidade nossa. Quer dizer, a gente fazendo uma lei, nós temos o poder judiciário, o poder executivo, o ministério público, em tese, não seria função, mas é a nossa função também. Então, a gente tem que brigar, se a gente não brigar para cumprir as nossas leis, quem é que vai nem conhecer a lei, muito menos fazer cumprir. Então, ao longo desses muitos anos, nós promovemos várias campanhas do cúmprase, com cartilhas, falando com os agentes, da PM, bombeiros, polícia civil, guardas municipais, etc. Quando tem um incidente como esse, que aconteceu agora na região dos lagos, aquela escritora perdeu um braço, aquela coisa, todos nós ficamos tão comovidos, até com a grandeza dela também, que teve uma posição nada rancorosa, até elogiou a equipe do hospital, escreveu sobre isso, uma visão, poucos de nós teriam uma visão tão generosa, e não voltada para a tristeza e para o rancor, que até caberia, a pessoa que perde o braço e tal. Muito bem. Mas sempre quando tem um acidente desse tipo, as autoridades, as pessoas, a mídia, ficam mobilizadas e há realmente alguma atuação. Depois passam os anos, as pessoas esquecem, aí tem outras desgraças, sequestro, tiroteio, catástrofes, como essa que aconteceu agora, nós todos solidários, essa questão do Rio Grande do Sul, tão importante, a questão climática, prevenção. Aí esquece, até, devo estar ali ao ver, a próxima desgraceira. Aí tem outro ataque, tal, criança, dona. Então, eu acho que a gente aqui, neste tema, que não é o único, as pessoas podem, tem também a questão que algumas pessoas estão preocupadas, a questão da morte do Joca, naquela questão da Gol, eu também estou ligado nisso, tive na manifestação, apresentamos um projeto, creio que o deputado Amorim apresentou também um projeto, nesse mesmo sentido, vai haver, inclusive, uma audiência mais focada nessa questão do transporte, nessa sexta-feira, agora, às 14 horas, aqui no auditório do segundo andar. mas essa é específica sobre a questão do transporte. Tem, inclusive, uma lei federal, que não é lei ainda, que passou na Câmara, que vai ser discutida também, porque até tem alguns pontos, deputado Léo Vieira, nessa questão do transporte, que a gente nem tem muita autoridade para legislar, mas vamos discutir tanto a lei federal, que está avançando, que não é lei ainda, quanto os projetos estaduais, eu apresentei um na própria segunda-feira, acho que o deputado Amorim também apresentou na própria segunda-feira um projeto nesse sentido. Muito bem. Em relação especificamente à chamada lei do Pitbull, como eu já disse, não é, tem vários conceitos que são consensos. Por exemplo, todas as pessoas que entendem um pouquinho do assunto sabem que a culpa não é do cão, é do dono. Essa é a primeira coisa que todo mundo fala. Então, esse é um consenso. A segunda coisa que as pessoas falam é que não é só a questão da raça Pitbull. Tem várias outras raças que a lei também abre essa possibilidade, também é consenso. E tem uma outra questão que as pessoas dizem que não tem fiscalização, o que é verdade. A própria lei, com isso já encerro, que já estourei meu tempo inicial aqui, já vão encerrar, a própria lei diz que o governo tem que orientar os seus agentes para isso. O que acontece, deputado Amorim? você vê duas crianças, uma senhora e dois pitbulls sem coleira, sem focinheira. Aí você chega para um guarda e fala, guarda, tem a lei do pitbull, ou seja, lá como se chama, então, lei do pitbull, não sabe, não conhece. Então, realmente, se as autoridades desconhecem, como é que você vai fazer cumprir a lei? A lei diz que qualquer cidadão tem o poder de avisar uma autoridade e exigir que o cão sem essas proteções seja retirado de circulação, a pessoa autuada. E a lei diz mais, não é só a multa, o dono ou o tutor são responsáveis por ressarcir danos materiais causados em outros cães ou animais, gatos, e em outras pessoas. Então, não é só a multa, é o ressarcimento, fora a questão criminal que a gente não pode legislar, mas a legislação criminal diz que, nesses casos, se houver morte, etc., também cabe imputação criminal em relação a isso, mas, obviamente, a gente não tem o poder de legislar sobre essa questão criminal. Então, eu acho, isso é uma sugestão minha, claro que essa lei, como qualquer outra, cabe melhorias, atualizações. Eu mesmo, a gente já fez, a lei de 92, foi aperfeiçoada pela lei de 2005. Alguém vai dizer, não, falta regulamentação. Tem uma regulamentação. Eventualmente, ela poderia melhorar? Provavelmente. Mas o fato é que a gente não está saindo do zero. Tem uma lei que está regulamentada. O que acontece é que ela, em grande parte, não é cumprida. E a pergunta é, por que que não é cumprida? Falta consciência, falta responsabilidade, e, sobretudo, falta fiscalização. em bom momento, o deputado Amorim convocou aqui todos os setores ligados à segurança, uns em maior grau, outros em menor grau, estaduais e municipais também, e municipais também. Então, acho que a gente deve ouvir a todos com o que fazer para que isso seja cumprido, aumentar a informação, a consciência e a fiscalização com responsabilidade. Perfeito. Agradeço as suas palavras ao deputado Carlos Mink. Passa a palavra ao deputado Giovanni Ratinho. Boa tarde, novos colegas, presidente Léo Vieira, presidente da CCJ, Rodrigo Amorim, companheiro aqui, Carlos Mink, todas as autoridades presentes, principalmente os protetores de animais, que, assim, eu posso dizer que o que seria de nós aqui na LERJ, ou a própria população, sem os protetores de animais que são realmente atuantes em nosso Estado. Eu tenho uma vasta experiência à frente da Comissão de Defesa dos Animais, não só na LERJ, mas venho desde a época que fui vereador, algumas leis que coloquei em prática, como a do Cão Guia, no município de São João de Meritim, entrar em departamentos públicos, a vacinação DECUPRA, aqui no Rio de Janeiro, que é uma lei 10.159, de 26 do 10 de 2023, e também o projeto de lei de indicação legislativa 5.639, de 2021, que foi uma lei municipal minha, lá atrás, que é o controle de natalidade, o castramóvel, que implantei em São João de Meritim, à época que fui vereador, e consegui trazer esse mesmo projeto através de indicação legislativa até a Secretaria de Agricultura e Pesca, à época, o deputado federal era secretário Marcelo Queiroz, que colocamos à mesa, estudamos, e hoje é o maior programa de proteção e castração animal do Estado do Rio de Janeiro, e vem dando certo referência no Brasil, principalmente para pessoas que não têm condição de castrar o seu animal financeiro e levam o animal ali numa clínica conveniada com o Estado ou com o próprio castramóvel e conseguem fazer a castração. Lógico, nós temos que se adequar, porque tem município, presidente Rodrigo Amorim, que, onde faz a campanha o castramóvel, o ônibus é retirado em menos de 15 dias. Quando eu cheguei aqui, já recebi essa denúncia. E aí, a pessoa não tem como voltar até o castramóvel para retirar o ponto do animal. E aí, o animal sofre, a pessoa, às vezes, não tem facilidade de se locomover ou levar o seu animal em outro município, e aí, acaba o animal indo até a óbito por conta disso. Então, são coisas que nós temos que absorver, levar ao executivo. é necessário uma nova legislação, uma nova lei, uma nova lei, para mudar alguns pontos que estão em aberto ainda. Tem muita coisa que mudar. A gente, como você mencionou, Mink, Vossa Excelência tem toda razão quando se fala dos órgãos fiscalizadores, dos agentes, não tem um treinamento. Nós temos reclamações diárias, reclamações que, às vezes, um animal feroz, um hot valley, um doberman, um fila, o próprio pitbull, ele vai num shopping e ali sobe a mesa e começa a se alimentar com as patas acima de um prato de comida. E aí, a gente fala com um profissional que está ali na área da segurança, ele não sabe como agir. Nós temos que ter treinamentos para botar em prática diversas coisas que serão de bom encontro para a população e também para os animais. Então, a gente vai precisar muito de ideias, não é isso, presidente Léo Veira? De muitas ideias, de muitas coisas para colocar no papel e fazer com que dê certo. Encerro aqui a minha fala. Obrigado, deputado Giovanni Ratinho. Vou seguir aqui o que foi encaminhamento do deputado Mink, que a gente possa ouvir as autoridades aqui representadas e, na sequência, ouvir os protetores, as associações e criadores. Então, nessa linha, se todos estiverem de acordo, eu passo a palavra para a doutora Maria Fernanda Dias Mergulhão, promotora de justiça, representando o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Pedir o microfone. Está aqui. Obrigado. Bom, inicialmente, eu gostaria de saudar e agradecer pelo convite o deputado Rodrigo Amorim, a quem eu tenho admiração pelo trabalho, pelo desempenho junto à nossa sociedade fluminense, que nos orgulha de estar aqui presente e poder falar um pouquinho a respeito da defesa dos animais ao deputado Carlos Mink, que também nós somos admiradoras do trabalho de longa data, não diferente do deputado Giovanni Ratinho e deputado Léo Vieira, que eu faço também meus cumprimentos e admiração pelo empenho de uma audiência de tão importância na tarde de hoje que tantas pessoas de diversos setores se fazem presentes para discutir e termos juntos ideias para que eventos tão catastróficos quanto nós vivenciamos não se repitam e a sociedade civil de certa forma de uma forma racional apresente possibilidade de reverter esse quadro que pela multiplicidade de cães dessa natureza trafegando nas ruas públicas dessa forma há uma tendência natural de eventos como esse que vivenciamos em Saquarema serem repetidos. lembrando e aí até para pontuar algumas questões que esse grave acidente que aconteceu com essa escritora que respondeu de uma forma tão humanitária sem ódio sem rancor com a perda que a todos comoveu não foi por conta do não uso da focinheira e da colheira com enforcador foi um animal que estava cautelado de uma forma irregular e se soltou da casa vizinha quando ela iria caminhar à praia e foi abruptamente atacada e nós precisamos até tentando apresentar algumas questões e da minha parte no que me compete a parte que envolve direito eu fiz uma pesquisa a nível de jurisprudência nacional chegando no STJ e STF e realmente me impressionou que ainda utilizamos o decreto-lei de 1941 para punir essas condutas que é a lei de contravenções penais onde irrisível nós temos uma punição de prisão simples de 10 dias a 2 meses ou multa de 100 mil réis a 1 ponto de réis em 2024 vamos fazer a conversão do que seria 100 mil réis a 1 ponto de réis o que seria em real isso aí aguça até a nossa curiosidade pois bem em termos de legislação nós temos a nível judiciário a punição em âmbito penal dessa lei de contravenções olha o quanto é defasada somada a possível lesão corporal e crime de homicídio ponto temos uma legislação específica a nível penal em termos de tipo penal incriminador não temos e nem podemos a nível estadual porque depende de uma legislação de âmbito federal então não há acredito que não adianta não sermos pragmáticos de verificarmos que não vamos avançar muito numa questão envolvendo o tipo penal incriminador não vamos conseguir porque isso envolve outras áreas em âmbito da União Congresso Nacional mas existe um tipo penal reserva que é o artigo 132 que fala sobre perigo iminente e esse pode ser aplicado em substituição e aí a história começa a mudar de figura é o tipo penal reserva que a gente chama no direito penal e ele não é aplicado nesses casos cuja redação em rápida síntese prevê no código penal vigente diz expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto iminente ora alguém sabe que existe toda uma normatividade administrativa que não pode trafegar com um cão e não pode mantê-lo acondicionado naquela forma com um muro baixo sem a focieira sem a coleira ele está no mínimo minimamente se a legislação administrativa não for cumprida por falta de fiscalização ele está assumindo o risco de produzir o resultado e aí a gente abandona essa lei de contravenções penais completamente defasada até porque eu acredito que em 1941 nem existia cachorro pitbull de grandes raças no nosso no nosso país pois bem então a questão da fiscalização e eu tive até a feliz oportunidade de estar com meu amigo Reinaldo na OAB falando sobre esse mesmo assunto e algumas ideias foram muito bem-vindas naquela ocasião como por exemplo tipagem dos animais da raça pitbull uma possível obrigação de um seguro de responsabilidade civil para quem for o dono isso é possível ser feito em âmbito estadual um treinamento mínimo que seja de como conduzir como tratar o animal porque definitivamente a culpa não é obviamente é do animal e também me parece que nesse caso envolvendo a raça pitbull e outras raças não seja o caso ainda de chegarmos a um extremismo de uma castração como existe lei que já previu isso em âmbito estadual a partir dos seis meses porque naturalmente vai existir a extinção da raça por completa no território nacional me parece que também não é esse extremismo mas impor um seguro de responsabilidade civil impor uma uma chipagem impor um pequeno treinamento daquele tutor com relação animal me parece que sejam medidas possíveis e quanto a fiscalização uma espécie de diz que denúncia especializado específico dando destacando servidores do estado para essa finalidade considerando que a guarda municipal me parece que existiria sim uma atribuição bem objetivada e se nós falarmos da configuração de um crime não vejo por que a polícia militar também não atuar porque nós temos concomitantemente duas responsabilizações em âmbito administrativo cuja pena pelos cálculos que eu fiz no primeiro momento chegamos a 22 mil reais pelo cálculo e que essa pena pode ser dobrada mas ela não é aplicada cuja verba poderia inclusive ser revertida aos próprios abrigos é é é a questão é saber se há execuibilidade se o tutor tem é a possibilidade financeira que é uma outra questão mas em âmbito penal como eu tenho a possibilidade de uma contravenção penal como também tem o artigo 132 do código penal pelo perigo iminente eu não vejo por que impedir que essa a vigilância através de suas guardas atuem e aí a brincadeira se for brincadeira dentro do direito eu vou falar numa prevaricação né se o sujeito não atua quando deve atuar por sentimento pessoal ou mesmo desconhecimento da lei não tem outra saída que a normatividade vai ser aplicada que vai ser o crime de prevaricação agora evitar trabalhar com a dor que é lei por lei punição por punição o que que seria me parece um momento mais adequado falarmos de uma campanha de conscientização falarmos daqueles agentes públicos de segurança terem o treinamento e o conhecimento através da grande mídia que precisam atuar ora na esfera penal ora na esfera administrativa com o canal guardado ou anonimato da sociedade civil podendo enunciar então são algumas linhas gerais que eu vou tentar também pela limitação do tempo e por outros ilustres convidados teriam direito também de fala me colocar à inteira disposição e dizer que nós não podemos esquecer que na própria normatividade ainda geral generalizante existe o artigo 132 do código penal que ele é um soldado de reserva que ele pode ser aplicado e a punição não é essa risível é uma punição mais substanciosa mais interessante em termos de coibição e acredito que uma publicidade uma conscientização poderia evitar esses desgastes a nível penal esse aprendizado através da dor que é o que a gente não quer tá obrigada excelência eu passo a palavra de novo ao nosso presidente eu que agradeço doutora Maria Fernanda pelas palavras e vai mais ou menos na linha do que a gente tem feito no âmbito da CCJ obviamente que o parlamento estadual ele tem as suas limitações por de competência de atribuição de competência nós não podemos legislar sobre algumas temáticas que são inerentes exclusivamente ao âmbito federal muito embora eu participei recentemente do colégio de presidente da CCJ em Brasília e houve uma comunhão ali de legislativos estaduais para que nós fôssemos e a Assembleia Legislativa vai ser nós tivemos essa discussão na CCJ e a Assembleia do Rio vai ser signatária de uma PEC ampliando o lastro de competências do âmbito estadual existem competências que são concorrentes uma delas é a questão do meio ambiente que é a competência municipal estadual e federal então na medida do possível usando essas competências concorrentes a gente tenta expandir um pouco a nossa área de atuação mas concordo com vossa excelência que um bom caminho sem adentrar no tipo penal porque aí definitivamente a gente não tem competência para isso mas é estabelecer algo mais objetivo no campo administrativo no âmbito administrativo a gente já tem feito esse tipo de conduta desculpa o português claro português muito coloquial mas chovendo no molhado em termos de algumas legislações penais como por exemplo de droga um regramento para criar um efeito administrativo para aquilo que já está regulado na lei penal que é o consumo de droga que além da pena apropriada ainda o cidadão que infringir nessa conduta ainda sofre uma sanção administrativa isso já está superado pelo Supremo Tribunal Federal que nós temos competências para atuar competência para atuar nesse sentido então vejo com muito bons olhos o que foi exposto pela excelentíssima promotora Maria Fernanda no sentido que a gente pode sim trabalhar algo inclusive de declaração do risco iminente para facilitar a vida do julgador tanto do Ministério Público mas sobretudo do Judiciário uma vez que fique claro na lei estadual que aquele determinado tipo de comportamento está sujeitando o indivíduo declaradamente a reconhecer que estaria inserido no tipo penal do 132 do Código Penal é uma força judicial que a gente poderia fazer por legislação estadual além disso também integrar o texto dessa eventual legislação uma reforma que façamos aqui fruto dessa audiência também do reconhecimento da conduta de prevaricação por meio do agente público e incluir uma campanha de conscientização instituir canais oficiais de denúncia e também um programa de capacitação para os agentes públicos que possam atuar dentro desse cenário que a gente está observando crescente fica aqui o meu mais uma vez o meu inconformismo que não é comum não é incomum que isso aconteça na verdade a gente mais uma vez percebe a ausência a gente vê aqui o secretário Gabriel Ratinho do município de São João de Meriti acompanhado de sua equipe mas mais uma vez a gente percebe a ausência do poder público municipal no Rio de Janeiro a guarda municipal não mandou nenhum representante considerando que quem está mais na ponta na ocorrência desse tipo de episódio é a guarda municipal não é a primeira vez eles se negam a secretaria de ordem pública do Rio de Janeiro infelizmente se nega a comparecer em audiências não só na câmara municipal que já é aí sim uma afronta a lei orgânica do município mas aqui no caso a assembleia legislativa que corriqueiramente conta com presença de autoridades municipais como a gente está vendo aqui agora infelizmente a cidade do Rio de Janeiro não manda nenhum representante o que até faz crer uma sensação de desprezo pelas demais autoridades está aqui o Ministério Público a Defensoria Pública a OAB representada a Polícia Militar Corpo de Bombeiros autoridades municipais representantes da sociedade civil de criadores Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro infelizmente a gente não vê uma autoridade municipal aqui para discutir um tema que perpassa qualquer vertente política ideológica mas algo sensível para aqui para a cidade do Rio de Janeiro e permite muito rapidamente o comentário também como V. Exª apreciei imensamente as palavras de quem conhece com profundidade mas só dois comentários a lei já determina campanhas de esclarecimento de informação que pelo visto não estão sendo cumpridos em relação àquela outra parte que V. Exª falou V. Exª está falando de que lei deputado das leis essas do Pitbull a lei de 2005 o decreto regulamentador no artigo 11 diz que 20% do arrecadado das multas deve ir para instituições de proteção aos animais que efetivamente comprovadamente sejam responsáveis guarda de animais apreendidos etc. então já há que isso não possa melhorar mas já há um intuito que vai de encontro ao que foi dito aqui que eu concordo bastante que esses recursos sirvam para ampliar os tão escassos recursos que essas associações eram apenas essas observações eu já faço aqui um encaminhamento de produção aí me dirijo aqui aos meus colegas deputado Léo Vieira presidente deputado Mink deputado Ratinho que a gente está trabalhando aqui conforme até mensurado aqui na fala da doutora Maria Fernanda em cima das leis que o deputado Mink nos apresentou no início de sua fala que é 3.205 de 99 é 3.207 de 99 ambas regulamentadas pelo decreto lei 38.363 de 2005 ou seja o poder público demorou 6 anos para regulamentar uma lei mas a segunda lei não é de 99 a segunda lei é de 2005 mesmo qual é o decreto o decreto é de 2005 e a segunda lei qual é o número é a lei é essa aqui essa que atualizou a lei é de 2005 4597 4597 então esse decreto regulamentador é da 4.597 isso embora ele faça a menção também a 3.015 sim até porque a segunda lei altera as duas altera as duas mas na verdade eu vejo que a gente pode caminhar até numa reforma dessa legislação justamente nessa parte de custeio orçamentária para incluir por exemplo o FECAM como instrumento de custeio dessa rede de proteção dos cursos de capacitação e da própria campanha porque salvo o melhor juízo é uma discussão que a gente pode ter aqui envolve a questão ambiental por óbvio aí obviamente deputado Carlos de mim que é autoridade no assunto mas considero que possa ser uma inclusão importante de se fazer apontando uma fonte de custeio específica como o FECAM foi também criado na constituição estadual ele tem aspectos que estão amarrados a gente pode tentar incluir isso mas no caso a própria questão das multas se bem aplicadas também se aplicadas que grande parte se querem aplicadas a gente volta aí saber o valor e aí obviamente para não ser algo inoco a gente tem que incentivar esse tipo de postura de conduta por parte do governo do estado mas apontando a fonte de custeio porque senão cai numa letra morta da lei o deputado o deputado chamou muito corretamente a atenção da questão municipal porque a lei também fala de convênios do governo estadual com os municípios para dar condições para que essas guardas municipais estejam inteiradas e saberem das suas responsabilidades para fiscalização vou anunciar a presença do doutor Dalber Nielsen membro da comissão de defesa e proteção dos animais da OAB Barra da Tijuca presente aqui conosco cadê o doutor Dalber enfim está aqui a nominata dele vou passar a palavra para a defensoria pública doutora Alessandra Bentes chefe de gabinete da defensora geral do estado defensoria pública do Rio de Janeiro depois na sequência passo a palavra para a polícia militar para o major Elto saber se algum representante do corpo de bombeiros quer fazer uso da palavra e para a polícia civil doutora Alessandra com a palavra Boa tarde a todas e todos boa tarde deputado Giovanni Ratinho deputado Carlos Mink deputado Léo Vieira e o presidente Rodrigo Amorim muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de trazer a defensoria pública para o debate nessa casa legislativa para nós da defensoria pública é importante a participação nesse debate tendo em vista que nossa missão institucional hoje é muito mais ampliada e ela não é somente o atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente mas também fazer o atendimento de vulneráveis e aí eu peço licença deputado para que nós possamos dar um passo atrás no debate para tentar entender quem seria vulnerável nesse caso acho que agora sim foi esse conceito de vulnerabilidade nesse caso eu acho que ele precisa ser um pouco ampliado porque a gente está falando de um momento posterior um momento em que as agressões já aconteceram eu acho que é importante e a gente já tem legislação bastante legislação estadual enfim em outros estados também existem eu fiz aqui uma pesquisa tanto quanto minha colega doutora Fernanda só que eu fiz uma pesquisa não na jurisprudência mas na legislação de outros estados também e o que me chamou atenção é que justamente as legislações estaduais elas trazem o olhar mais para quando o fato já aconteceu ou para a situação externa quando o animal está na rua passeando uso da focinheira circulação em parques públicos etc mas eu acho que a gente tem que ter um passo atrás para tentar entender qual é a melhor forma que esse animal deve ser tratado pelos seus tutores obviamente a gente tem aqui a presença de muitas pessoas especialistas no tema eu vejo aqui eu fiquei observando o quanto de pessoas de sociedades protetoras de animais e criadores e criadoras de cães seja da raça pitbull ou outras consideradas perigosas e o que mais uma vez o que me chama atenção é justamente a maneira como esses cães são tratados e a maneira como a fiscalização pode ser realizada do ponto de vista do tratamento desses cães salvo engano nessa nesse triste episódio né que aconteceu em Sacuarema os animais estavam mal alimentados maltratados e por conta disso teriam se soltado das correntes e foi reincidência ainda tem esse detalhe é pois é ainda é reincidência então assim antes da gente pensar na punição obviamente ninguém está dizendo que não tem que ter tem que ter mesmo a punição para quem comete infrações seja do ponto de vista administrativo indenizações cíveis ou até criminais mesmo mas eu acho que deputado na nossa opinião é importante que haja uma fiscalização sobre as condições que esses animais são cuidados por seus tutores talvez é um programa e aí é uma sugestão eu não sei como isso poderia ser efetivado mas talvez um programa de uma denúncia compulsória os médicos veterinários obviamente e aí com licença os médicos veterinários mas eles atendem esses animais e talvez percebendo as condições eu não sei se se muitos já fazem isso por amor ao ofício mas a gente está falando aqui de estabelecer uma legislação mas talvez os médicos percebendo que o animal está em sofrimento que o animal está com fome que o animal sofre maus-trazo alguns animais a gente sabe que infelizmente eles são treinados e adestrados para ataque infelizmente porque não é da índole do animal pelo que me consta aqui dos meus meus colegas que estão aqui ao meu lado não seria da índole do animal o animal precisa ser cuidado para que ele não tenha essa atitude então a minha sugestão aqui fica no sentido de que a fiscalização obviamente das condições em que esse animal é cuidado ela seja de alguma forma estabelecida regulada sugerindo até uma notificação compulsória para os médicos veterinários em caso de perceberem o maus-tratos desses animais muito obrigada passar a palavra obrigado doutora passo a palavra para o major Elton Costa Gomes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro na sequência para o Corpo de Bombeiros e para o delegado da Massena da Polícia Civil major Elton com a palavra Boa tarde a todos e todas cumprimentando o excelentíssimo deputado Rodrigo Amorim presidente da CCJ excelentíssimo deputado Léo Vieira deputado Carlos Mink deputado Giovanni Ratinho bem como todas as autoridades aqui presentes e membros da sociedade civil que compõem essa audiência pública trago fraternal abraço do meu secretário coronel Marcelo Menezes teve impossibilitado de vir então estou aqui representando com relação a atuação da Polícia Militar nesses casos nós trabalhamos de maneira preventiva e aí o decreto 38.363 ele traz algumas atribuições para os órgãos de segurança e ele é muito específico em alguns pontos que ele trata muito da Secretaria de Segurança Pública e aí em 2019 nós tivemos a extinção da Secretaria e em 2023 a sua recriação o artigo 6º do decreto ele prevê lá o registro desses animais na Secretaria de Segurança e aí eu acho que seria conveniente na próxima audiência pública o convite algum membro da atual administração da Secretaria de Segurança até para nós buscarmos essa memória saber se tem nos registros da Secretaria de Segurança hoje é o registro desses animais desse período pretérito com relação a aplicação de multa nessa nessa atuação também o artigo 9º garante lá a aplicação de multa e a apreensão do animal então se um policial militar ou um policial civil ou um guarda municipal qualquer agente de autoridade que estiver no exercício da sua função for solicitado por algum cidadão que observar um animal desse sem focinheira sem enforcadu sem colheira e se sentir ameaçado e ver que aquele animal ele pode causar ou pode ameaçar alguma pessoa pode causar o mal de alguém pode seguir a ferir alguém esse policial ele pode ser solicitado para que haja a condução desse condutor da delegacia apreensão desse animal na delegacia e aí na delegacia vai ficar definido se o proprietário desse animal vai ficar definido como o depositário desse animal ou se o animal vai ser encaminhado para alguma instituição de proteção e fica o registro da ausência do poder municipal até para direcionar qual seria o local de destino em caso de apreensão desse animal se o governo municipal se as prefeituras destinariam algum centro de acolhimento para que pudesse acontecer isso e com relação a aplicação de multa o parágrafo único do artigo 9 ele fala que o o auto de infração será elaborado pela chefia de polícia civil que deverá ser aprovado pela secretaria de receita então assim fica faltando clareza se foi já instrumentalizado a maneira como essas medidas administrativas vão ser adotadas se já existe esse auto de infração qual a maneira correta de se aplicar quem é a autoridade competente para aplicar esse tipo de infração até para que a gente não ocorra em um caso de abuso de autoridade por parte do policial que está trabalhando lá na ponta da linha que às vezes é o segmento mais frágil nessa equação toda é o policial que está lá na ponta da linha trabalhando então para encerrar como é um assunto que carece ainda de muita discussão eu levo o compromisso de junto ao comando da corporação estarmos despolibizando a legislação vigente estarmos tornando-a pública para que todo nosso efetivo de serviço tenha conhecimento saiba como agir para que nós possamos estar tentando evitar o acontecimento de mais casos trágicos seja por omissão do Estado seja por ação de um criador que atua de maneira incorreta para que nenhuma pessoa da sociedade seja ferida ou até levada a óbito por um ataque de animal que é o que nós aqui menos desejamos obrigado obrigado major deputado Mink deputado Léo quer fazer essa palavra também deputado Léo major Elton eu queria lhe fazer umas perguntas bem rapidamente que é o seguinte bom essa lei tem muitos anos ao longo disso mudou como vossa excelência lembrou a secretaria foi extinta depois voltou a funcionar mas as atribuições são claras inclusive a destinação dos animais o valor das multas a minha pergunta é o seguinte logo não no decreto regulamentador mas nas próprias leis dizem o seguinte que qualquer um do povo pode chegar numa autoridade e dizer olha não tem coleira não tem focinheira retire do meio ambiente leve a uma delegacia a delegacia lavrar o alto correspondente etc o que as pessoas dizem dizem que quando chegam por exemplo para um policial militar não só para qualquer um guarda civil bombeiro qualquer um chega e fala autoridade policial está lá um pitbull de outra raça sem coleira sem focinheira tem crianças aqui perto por favor o policial não conhece a lei não sabe o que fazer então a minha primeira pergunta eu vou me até aliás eu vou fazer uma só me até a esse ponto vossos policiais PMs que claro tem várias outras atribuições várias outras até entendo que muitas vezes isso é negligenciado porque alguém diz olha um roubando assaltando estuprando tudo bem mas isso também é um problema a minha questão é a seguinte vocês divulgaram para os vossos policiais que existe essa lei explicaram a eles o que fazer em caso de descumprimento quando chega um cidadão qualquer e fala olha está errado policial por favor compra a lei o vossos policial sabe que existe a lei sabe o que fazer se for abordado por um cidadão que pede uma determinada providência ou não existe isso qual é que é a situação real em relação a isso há ou não há uma campanha em relação a informar os vossos próprios não adianta informar a sociedade como um todo se os próprios policiais que a lei atribui funções de fiscalização não conhecem a lei não sabem o que fazer nesses casos por favor bom deputado é a alegação do policial de desconhecimento da lei é inócuo inescusável para ele mas nos nossos bancos escolares nós aprendemos isso e aí acaba que acontece o que o deputado falou às vezes no universo de coisas que estão acontecendo ali acaba que enxerga isso como um problema menor e ele acha que ele tem coisa mais importante para se preocupar e não é ainda que seja uma contravenção penal ou um crime menor é um crime está acontecendo e o policial deve atuar então é mais uma vez reforço aqui o compromisso de estarmos publicando uma nota de instrução com toda essa legislação com toda essa legislação para que para que a gente reforce nos policiais que estão nos serviços que durante o serviço tiveram observação de qualquer ato que contraria o decreto que contraria a lei ou em caso de acionamento por qualquer um do povo que ele tem que atuar que a responsabilidade dele que ele tem que chegar ali e pegar o proprietário daquele animal pegar aquele animal conduzir para a delegacia para que seja lavrado o auto de infração e o animal encaminhado para um abrigo ou entendendo a autoridade policial ele permanecer com o proprietário como fiel depositário olha só essa declaração sua eu já fico imensamente contente porque o cúmplice é isso é quando cai a ficha nas autoridades que tem que informar os seus subordinados o que fazer para cumprir a lei já fico completamente contemplado com esse seu compromisso que está aqui devidamente registrado nós vamos enaltecê-lo para todo o nosso corpo legislativo obrigado major presidente deputado leuviara presidente o que o a gente vai escutando as pessoas que estão envolvidas na causa e você vai fazendo as reflexões né do dia a dia e como a doutora Maria Fernanda falou infelizmente nós somos pautados pelas pelas situações né a chuva a gente sabe todo que janeiro fevereiro e março chove mas o governo só atua quando chove ao invés de atuar na prevenção nós somos assim infelizmente nós temos essa situação agora e eu lembro ainda muito pequeno mais novo que quando o governo federal fez uma uma legislação para poder as pessoas usarem o cinto de segurança ele fez uma campanha maciça né na televisão nos meios de comunicação para que as pessoas usassem o cinto de segurança até para se proteger e as pessoas assim resistiram muito a isso que chegou a um ponto que ela teve que aplicar a punidade para aquelas pessoas que não usassem o cinto de segurança então eu acho que a gente tem que provocar aqui uma grande campanha de conscientização maciça no estado do Rio de Janeiro para a gente poder alertar as pessoas não só as pessoas estruturas de cães mas também nós e também as autoridades que estão na ponta ali sem saber o que fazer veja bem nós temos uma lei estadual um decreto que proíbe é vedada a circulação desses animais em praças animais ferozes não fala de pitbull inclusive pitbull está incluído na lei isso em praças jardins parques públicos bom esses espaços segundo a constituição é de atribuição municipal mas o decreto é estadual aí tem um decreto municipal que não proíbe o decreto pelo contrário ele fala aqui olha o decreto municipal do Rio de Janeiro é o decreto fica permitido o acesso e a circulação e a permanência de cães nos parques municipais da cidade do Rio de Janeiro desde que ele esteja como funcineiro então o que o nosso querido major alto falou é uma realidade acaba a autoridade na ponta ficando perdida não sabe o que fazer eu obedeço o decreto estadual ou obedeço o decreto municipal e como o crime a legislação é federal e nós temos o outro ente federal que está envolvido aqui então é uma complexidade né pra gente chegar num denominador comum até porque todos nós poderemos estar estarmos numa mesma legislação que possa ali regulamentar toda essa situação pra não criar um embrólio de você saber o que você fazer o guarda municipal está lá na praça está lá o tutor com o seu cão com o focinheiro ele faz o que? se o decreto estadual veda mas o decreto municipal permite olha só e parques jardim e qualquer solo a constituição diz que é do município então a gente nós estamos num embrólio jurídico que a gente precisa essa audiência pública o Rodrigo é muito importante até pra gente poder destrinchar e desdobrar essas questões e quando a gente tiver que falar sobre a legislação federal a gente usar o nosso relacionamento que nós temos com os deputados federais pra também colocar isso no âmbito federal que também é também de responsabilidade é isso perfeito muito bem falado deputado Léo Vieira dessas dicotomias mas como conversava aqui com o deputado Carlos Mink a gente já tem adotado esse tipo de postura no âmbito da CCJ pela hierarquia das normas a lei estadual é superior a qualquer norma municipal a gente pode criar fruto dessa audiência normas gerais ainda que cada município regulamente o faça sem contrariar a disposição maior que a lei estadual pra acabar com essas contradições e com essa bagunça que existe hoje como bem destacou aqui o deputado Léo Vieira o que o policial vai fazer? o sujeito aqui o deputado Amorim só indo na mesma linha concordando com vossa excelência fez bem o deputado Léo Vieira em levantar essa questão mas o que que acontece em várias leis por exemplo lixo todo mundo diz que a atribuição municipal está lá na constituição nós já fizemos leis sobre normas gerais sobre exposição de resíduos sólidos reciclagem etc cemitérios cemitérios também sendo que os municípios podem e devem estabelecer normas dentro da sua autonomia municipal adaptando as características do município sem desrespeitar a norma estadual que como disse o deputado Rodrigo Amorim ele é superior então se existe uma lei de todo o estado que tem uma vedação não pode inclusive outras leis foram o tribunal de justiça pedindo a inconstitucionalidade exatamente porque por exemplo para a questão do lixo estipulavam normas gerais e o tribunal de justiça falou não é concomitante o estado pode legislar sobre isso e os municípios dentro da sua autonomia podem adequar esta norma as características do município sem contrariar o estado não contrariar a lei maior várias leis municipais que contrariavam leis estaduais por exemplo a questão das sacolas plásticas o tribunal de justiça derrubou todas as leis municipais ou seja uma lei municipal não pode se me permitir mesmo aonde haja competência comum porque a competência comum do município é estabelecer suas próprias regras para cumprir o que a outra diz ou no vácuo na ausência de normas estabelecer suas próprias normas uma parte durante as discussões na CCJ nós damos os pareceres pela constitucionalidade para definir se aquela proposição contraria a constituição do estado ou a constituição federal damos o parecer pela juridicidade saber se ela faz sentido se é crível no ordenamento e damos o parecer pela legalidade para saber se aquela proposição contraria alguma norma vigente de âmbito estadual sem alterá-la ou alguma lei que não seja a constituição federal se a proposição contraria uma lei federal então é comum darmos pareceres sobre a ilegalidade quando contraria alguma lei da mesma forma no mesmo exercício na mesma lógica as normas municipais podem ser legais ou ilegais se contrariar uma norma maior estadual e eu acho que é uma boa definição do deputado Léo Vieira eu entendi o que o deputado Carlos Miki falou em parte concordo com ele mas nós tivemos uma uma grande discussão de atribuição na pandemia do Covid-19 verdade o presidente falava uma coisa o governador falava outra e o prefeito falava outra o que foi decidido nesse assunto específico do Covid-19 quem manda no município é o prefeito e ali ele sabe e ele ali determina se abre ou fecha o começo se tem lockdown ou não isso era foi uma atribuição decidida pelo STF que era do município como praça solo segundo a constituição solo é do município falar de praça pública e de qualquer ambiente público municipal é de atribuição municipal por mais que a lei estadual ela seja maior essa atribuição no meu entendimento eu não sou advogado mas já olhando o que aconteceu no Covid-19 é uma discussão que vai ter aí uma uma amplitude muito grande porque é discutível que nessa situação específica de praça pública se o solo é do município atribuição aí é do municipal no meu entendimento é uma discussão relevante e a gente tem tido essa discussão todas as quartas-feiras na CCJ especificamente bem lembrado pelo deputado Léo Vieira essa questão do Covid mas essa discussão central que foi definida pelo STF era sobre a atividade de regulação da atividade econômica concessão de alvará que aí é competência municipal definir horário condições de funcionamento e tudo mais o que o deputado Domingo está propondo de uma lei maior talvez seja mais para o âmbito do meio ambiente que aí apesar dela fazer valer o entendimento para as praças públicas ambientes públicos ou privados mas ela já estaria no escopo do meio ambiente que aí seria uma competência é questão de técnica legislativa também a gente ter esse zelo apontado pelo deputado Léo Vieira de deixar claro que se trata de uma norma de caráter ambiental para que a gente possa eventualmente enfrentar algum tipo de discussão judicial deputado Carlos Mendes eu acho que a gente deve encerrar isso e voltar a ouvir mais as pessoas mas só ainda sobre o Léo Vieira o deputado Léo Vieira lembrou com pertinência a questão do Covid mas era uma questão específica do Covid estava naquela situação pandemia emergência e assim o STF decidiu exatamente como o deputado aqui está dizendo muito bem poderia ser que algum município entrasse no no tribunal de justiça aqui pedindo a inconstitucionalidade de alguns artigos dessa lei por invasão de competência municipal tal não ocorreu ou seja a lei está em vigor e ela vale na sua plenitude não cabe a nós interpretar a legalidade da lei teria que ser o órgão especial do TJ caso provocado poderia dizer que tais e tais artigos da lei seriam inconstitucionais porque invadem a competência municipal como tal não ocorreu e outra questão a lei está em vigor qualquer modernização que façamos agora é alterando a lei então ela já foi superada todo o aspecto constitucionalidade porque ela está em vigência a gente só faz alterações a gente pode alterar algum aspecto se julgar agora outra coisa como a lei está em vigor e ela não foi contestada portanto é lei e ela não é cumprida nós temos entendo eu que centrar na questão das campanhas da fiscalização e claro como diz o deputado Amorim atualizar onde couber não temos problema nenhum já fizemos isso em 2005 em relação a de 2029 passaram 19 anos seguramente alguns aspectos podem devem ser melhor nós podemos como disse o deputado Amorim fazer uma nova lei alterando pontos dessa é normal assim que acontece agora o que eu acho que a gente deve centrar é o seguinte se é uma lei em vigor um decreto em vigor os ataques se sucedem a gente tem que centrar na fiscalização porque senão a gente vai adiar não vamos ver se o município vamos ver se a nova não esta não foi contestada está em vigor não é cumprida o que o major Relton falou deputado Amorim me deixou contente ele assumiu aqui um compromisso que vai botar isso para funcionar vai chegar para os agentes dele e dizer meus amigos policiais tem tal lei vamos fazer cumprir se ela depois for melhorada alterada dizer se é a secretaria que já desapareceu voltou a aparecer isso é um outro detalhe está aí a lei vamos cumprir já considerei ganha tarde só com essa declaração do major mas vamos continuar presidente Amorim agradeço aí os deputados Leovieira e Carlos Mink pela qualidade da discussão até porque essa reunião aqui tem que ser tem que ter uma boa um bom desfecho e ser prática passo a palavra ao tenente coronel bombeiro André Gomes boa tarde deputado deputado Rodrigo Amorim presidente da CZJ deputado El Vieira deputado Carlos Mink deputado Giovanni Ratin prazer estar aqui assunto de extrema relevância para a gente extrema relevância para o nosso estado corpo de bombeiros ele atua diretamente nessa área em relação a cães não só a cães é qualquer animal que esteja em risco ou oferecendo risco a outra eu tenho aqui os números deputado das zero horas do dia 1º de janeiro de 2024 até as 15h20 de hoje o corpo de bombeiros pro evento de salvamento de animais envolvendo cães só cães tem gatos equinos animais silvestres por aí vai 1.888 atuações do corpo de bombeiros em salvamento e captura de animais no estado do Rio esse de 1.888 1.015 até as 15h20 no município do Rio de Janeiro obviamente é um município mais populoso é normal que isso aconteça estatisticamente falando qual o período coronel? dia 1º de janeiro desse ano 1.888 atuações do corpo de bombeiros só esse ano só com cães muita coisa ok? alguns deles sim da raça pitbull e outras raças a maior parte raça não definida tá certo? isso bem claro pra quem não tem nenhum preconceito em relação a nenhuma raça o corpo de bombeiros ele vai atuar independente da situação se o animal estiver em risco ou se as pessoas estiverem em risco tá certo? então são dois eventos distintos é o salvamento de animal e a captura de animal captura de animal é quando a pessoa está em risco salvamento de animal é quando o animal está em risco uma encosta o gatinho na árvore como a gente diz é um evento nosso então esses 1.888 só com cães eu busquei agora aqui a estatística que a gente tem que a gente sai atualizando em relação a importância e o problema que isso gera é eu vou lá e salvo o animal o que fazer? levo pra onde? lembrando já correu a constituição isso é um assunto de interesse local então a importância da participação dos 92 municípios é de relevância pra gente então parabenizo aqui os municípios presentes São João de Miritia e aqueles que estiverem aqui mais da metade no Rio de Janeiro hoje os centros de acolhimento e aí fica uma sugestão deputado pra que os municípios trabalhem esses centros de acolhimento dos animais porque é um problema seríssimo que tem ocorrido pra corporação às vezes a gente fica com 4, 5 animais da unidade tentando dar saída lembrando uma unidade de corpo de bombeiros não possui canil nós temos uma unidade que possui o canil que é o nosso segundo grupamento florestal que são canis para os nossos cães de salvamento então não temos essa especialidade temos uma veterinária que está aqui presente minha amiga Tenente Fabiana Cristina e nos quartéis já não temos veterinários pra tratar desses animais e a gente fica esperando vaga até os animais serem relocavados na fazenda Modilo no caso do município do Rio e na fazenda Modilo que fica em Guaratiba e lembro ainda deputado a guarnição que faz esse salvamento essa captura de mal é uma guarnição de busca e salvamento é a mesma que atua nos diversos outros tipos de evento então quando eu estou tratando e levando esse animal lá em Guaratiba aquela área daquela unidade fica desguarnecida ainda tem esse problema então só para finalizar parabenizo a comissão parabenizo a casa pelo tratamento sério que é dado ao tema dada a importância no momento em relação a fiscalização deputado Carlos Mink para o corpo de bombeiros a lei 250 ela não atribui essa responsabilidade em termos de bombeiro nós temos a responsabilidade de fiscalização em estabelecimentos em relação a incêndio e contra incêndio pânico em relação a esse tipo de atuação nós ficamos um pouquinho de mãos atadas porque o bombeiro é uma tropa aquartelada uma tropa que sai em patrulha e hoje existe um procedimento operacional padrão que a gente segue pegando um gancho aqui com o meu amigo da polícia militar Major Heldo o procedimento operacional padrão ele norteia todas as nossas ações em relação a essa atuação em qualquer evento de bombeiro a gente tem um procedimento operacional padrão e a captura e salvamento de cães ele segue nesse momento a gente está em estudo deputado Carlos Mink em relação a reformulação desse procedimento até antes inclusive do acidente que aconteceu em Sacuarela então finalizo aqui só relembrando mil oitocentos e oitenta e oito atendimentos pelo corpo de bombeiros em todo o estado mil e quinze só na capital uma boa tarde a todos muito bom deputado Carlos Mink rapidinho impressionante eu mesmo sabia eu sou um admirador um apoiador do corpo de bombeiros eu não tinha ideia de um número tão relevante só os meses desse ano e só para cães em relação a um ponto que vossa excelência levantou que é a questão da apreensão o que que diz o artigo 9 do regulamento diz o seguinte encaminhará para órgãos ou entidades municipais responsáveis pela guarda do animal ou ainda para instituições de proteção aos animais credenciados junto a esses organismos observando e aí vai mais adiante né a gente pode eventualmente ampliar isso atualizar esse ponto viu o deputado Rodrigo está querendo atualizar essa lei em relação a questão dos bombeiros não estarem colocados nem na lei e obviamente no decreto como uma entidade principal responsável também diz que qualquer cidadão pode chegar para qualquer autoridade então a lei embora especifique a secretaria de segurança pública extinta e recriada ela fala de qualquer autoridade então desse ponto de vista vossa excelência acabou de dizer que seguramente agora deputado Rodrigo ficou claro que os bombeiros são de todas as autoridades a que mais lida diretamente com o assunto animais e eu até pergunto a vossa excelência o seguinte se numa atualização deputado Amorim dessa lei se vocês estariam de acordo com incluir os bombeiros entre as autoridades que também não vou dizer no lugar de também em relação as outras autoridades que a lei menciona especificamente como também responsáveis teria alguma algum óbice em relação a isso já que vocês tem essa expertise e a praticam muito bem pelo visto a gente sabe que praticam bem como eu falei deputado qual é o problema disso daí querendo fugir de trabalho pelo amor de Deus nunca são 1888 de trabalho com certeza a gente não foge sendo bombeiro mas como eu falei uma tropa que não é uma tropa aquartelada o que isso significa o corpo de Almeza ele fica de prontidão dentro da unidade esperando o chamado de socorro a fiscalização nossa de acordo com a lei de organização básica a lei 250 de 79 ela estipula o que a gente faz todas as nossas diretrizes e ela é bem clara a nossa atuação em fiscalização fora as emergências é somente na área de segurança contra incêndio e pânico se claro que se for criada uma lei que estipule o corpo de bombeiros passa a ser um agente também fiscalizador disso a gente vai cumprir para que a gente não caia na comissão cumpra-se porém todavia contudo não é interessante para a gente em termos de atuação e fiscalização nós atuamos na emergência em si mesmo sabendo que a prevenção é fundamental mas já agora vou passar para outro tema porque vamos ouvir outras pessoas aqui mas só para concluir essa entendi perfeitamente natureza quartelada agora por exemplo um do povo chega por exemplo na praça São Salvador eu digo isso porque eu nasci lá e tinha um lado bombeiros aliás eu brincava nos casos a primeira profissão que eu queria ser era bombeiro por causa dos bombeiros da praça São Salvador eu fazia no Antônio Basílio lá no Tijuca mas então eu pergunto o seguinte por exemplo hoje em dia digamos eu estou na praça São Salvador e tem pitbull e tem um corpo de bombeiros lá eu bato lá na porta e falo olha não estou vendo aqui nenhum policial e sei que tem uma lei está errado aqui tem criança brincando na praça e tem um cão pitbull ou hotwiler ou outro sem colher de focinheira vocês podem atuar nesse caso com certeza aí como agente público nesse caso específico sim claro que a gente vai acionar os amigos da polícia militar ou da guarda municipal se for o caso mas no nosso caso ou segurança ou segurança presente da polícia militar e aí vamos fazer o procedimento correto que deve ser feito agora os vossos comandados sabem o que fazer caso forem acionados para esse assunto com certeza sim se não todos ou como o meu amigo policial falou todo mundo aprende sobre isso nos bancos escolares mas nem tudo que a gente aprende na escola a gente lembra depois então podia dar um reforço também nos vossos aquartelados caso acionados sim o que fazer aí existe como eu falei o procedimento operacional padrão nós chamamos de pop para cada tipo de evento que nós possuímos vários aqui ele fica disponível para todo bombeiro ou vou para um evento de corte de árvore que seja existe um procedimento ele tem acesso já na hora para o nosso site para isso então para o cão se aplica a mesma coisa cão, gato, qualquer outra e é cobrado inclusive todo ano o bombeiro faz um teste de avaliação profissional e isso é cobrado no teste de avaliação profissional pode cair uma questão por exemplo do seu salamento de animal envolvendo o cão então ele é obrigado a estudar isso daí mas de qualquer forma pode haver um reforço fruto dessa audiência aqui de uma nota de instrução a ser circulada já nos sentiríamos amplamente contemplados assim como o caso do major Elton com certeza deputado obrigado aí pela palavra obrigado coronel quero anunciar a presença da Michele Góes integrante da unidade de proteção e resgate animal e também do Bruno César integrante da unidade de proteção e resgate animal assim como do vereador Daniel Marques da cidade de Niterói cadê o vereador? tá lá vereador, bem-vindo que coordenador da comissão de defesa animal da Câmara Municipal de Niterói seja muito bem-vindo vereador passo a palavra para o delegado de Polícia Civil doutor Henrique Damasceno aqui com a fala do delegado Damasceno encerrada essa etapa a gente passa as demais autoridades que querem fazer uso da palavra e representações e aí na sequência passo a palavra para o vereador Daniel Marques na sequência para o secretário Gabriel Ratinho para o Reinaldo Veloso para a doutora Denise Rivera e para os demais inscritos das associações das associações e de criadores delegado Damasceno seja muito bem-vindo boa tarde excelentíssimos deputados deputado Rodrigo Morim deputado Mink deputado Matinho deputado Léo Vieira excelentíssimas autoridades presentes boa tarde a todas e todos em relação ao tema eu também parabenizo a comissão por trazer algo tão relevante algo que não só pelos últimos acontecimentos do acidente mas até por conta da necessidade de que realmente haja um maior controle desse tipo de situação em nossos nossos parques e nas vias públicas etc a única consideração que eu gostaria de fazer é o seguinte eu ouvi algumas coisas aqui por exemplo até em relação a prevaricação para haver prevaricação tem que haver possibilidade de agir nós estamos falando de ocorrências que envolvem por essência até porque essa é a razão dessa comissão animais perigosos para você atuar com animais perigosos você precisa de especialização as próprias unidades do corpo de bombeiro salvo melhor juízo não são todas as unidades que fazem esse tipo de resgate ou captura de animais então também não vai ser razoável imaginar que um guarda municipal que um policial militar enfim sem o equipamento ou sem o conhecimento adequado para lidar com animais ferozes lide com esse tipo de situação com eficiência você não pode não se pode imaginar por exemplo que um pitbull que não é seguro que ele fique numa praça solta fique dentro de uma viatura junto com dois policiais militares até uma delegacia de polícia então essas coisas também tem que ser levadas em consideração é o mínimo em relação a esse tipo de atuação também a gente tem que considerar um outro aspecto não se pretende evidentemente que haja uma postura inadequada do policial para atuar naquele momento ali até porque não se pretende que ocorra qualquer tipo de acidente que poderia ser feito caso fosse uma intervenção inadequada ou até mesmo culminar até com a morte do animal também eu imagino que não seja isso que esteja buscando aqui que é depender da situação se tiver uma ação realmente inadequada por parte do agente público que estiver armado ali se ele for atacado por um animal ele vai ter que se defender naturalmente então nós temos que pensar nesses aspectos para que a lei seja efetiva nós temos que pensar nesses pontos para que de fato se possa ver o acionamento mas que a gente possa executar essa lei de forma efetiva que a gente efetivamente consiga mudar a realidade da sociedade ali daquela população que precisa dessa prestação de serviço eu entendo que isso é absolutamente relevante mas eu acho que nós temos que viabilizar que isso aconteça de forma adequada também da mesma forma por mais que conste que existem lugares para onde os animais podem ser encaminhados nem sempre é tão fácil principalmente quando nós estamos ali lidando com animais ferozes muitas e eu entendo perfeitamente isso muitas das ONGs por exemplo que cuidam de animais eles não recebem esse tipo de animal até porque os animais ficam em espaços comuns se você colocar um animal desse aí na verdade você vai colocar um que vai matar dez então não é tão simples assim e num outro aspecto por último que eu gostaria de colocar para trazer a debate é a questão assim tem a questão da fiscalização e de nós credenciarmos esses animais como que isso vai ser feito nas áreas que há forte atuação do crime organizado eu gostaria de trazer esse tema aqui para debate até porque a atuação das forças de segurança nessas localidades depende da caracterização da absoluta excepcionalidade não me parece que é o caso num primeiro momento então sim são coisas que nós temos que começar a pensar agora uma coisa que eu acho que realmente é muito válida é a questão da conscientização é natural que eu concordo evidentemente que a culpa é do dono não do animal entretanto os animais eles têm suas características e a depender do tipo de animal que você possua existem riscos maiores então deve haver uma questão de fato que haja uma conscientização um programa de controle da população desses animais eu acho que é importante que esses animais existam não estou falando que deveria fazer a questão de castração em massa não é isso que estou falando mas como tudo na vida você tem que ter responsabilidade para possuir ou para exercer aquele direito tal como dirigir você não precisa fazer uma prova você não precisa ser devidamente habilitado para algumas coisas também eu acho que é necessário que haja uma restrição um pouco maior para evitar que acidentes trágicos como esse continuem acontecendo é isso que eu gostaria de falar muito obrigado muito bom parabéns pela fala doutor Damaceno passa a palavra ao deputado Mink delegado Damaceno Vossa Excelência levantou questões que obviamente são pertinentes quem está preparado para lidar aonde levar várias coisas territórios dominados pelo crime nada do que Vossa Excelência falou está errado agora vamos a situação concreta em 90% dos casos é um data Mink não é científico em 90% dos casos o cão não está solto ele está com um dono mas está sem colher de focinheira esse é o caso mais digamos assim comum esse é o caso mais comum nesses casos o que a lei diz que um policial militar outra autoridade tem que conduzir a delegacia para ser lavrado um alto o cara está descumprindo a lei o dono não o cão obviamente o cão não conhece a lei o dono tem que conhecer muito bem então é claro que num território onde o controle territorial esteja na mão da milícia ou do tráfico isso é muito difícil mas aí não é só para a lei do pitbull é para todo o resto não é para tudo é para tudo então daí a importância de a gente reconquistar esses territórios a gente volta e meia se debruça sobre isso em várias leis sobre segurança pública etc etc então mas a gente está dizendo pelo menos naquelas naquelas áreas onde a gente pode atuar então o cidadão viu o dono o tutor com o cão descumprindo o que a lei diz aí vai para a delegacia minha pergunta é a seguinte os nossos delegados fazer a mesma pergunta que eu fiz para o major Elton para o comandante dos bombeiros os nossos delegados eles sabem realmente a gente pode dizer nenhum cidadão pode descumprir nada delegando desconhecer a lei muito menos um delegado claro mas no mundo real os nossos delegados conhecem a lei sabem o que fazer tem um procedimento padrão quando chega quando um PM por exemplo conduz a delegacia que é o que diz a lei o dono com seu cão sem a focinheira chega na delegacia o delegado está cuidando de N casos mesma coisa da PM muito mais cabeludos que esse tiro morte sequestra e chega lá um PM levando lá o sujeito com seu pitbull sem focinheira qual é a orientação o que eles têm feito qual tem sido a norma o que pode ser feito para reforçar essa ideia independente das campanhas de conscientização da população dos donos e dos tutores a gente tem que começar com a campanha de conscientização dos PM dos bombeiros da polícia civil atualmente qual é o comportamento a reação padrão de um delegado quando essa circunstância se lhe apresenta deputado não só nessa como em qualquer outra o delegado de polícia ele foi aprovado em um concurso público jurídico em que ele é exigido profundo conhecimento da legislação criminal então evidentemente ele vai dar o tratamento adequado jurídico ao que for ao que lhe for apresentado naquele momento então assim é natural que ele tem o conhecimento em relação a legislação criminal que é pertinente e também a legislação administrativa Ora V. Exª está falando uma coisa que é verdade a gente tem aqui entre nós uma deputada que foi chefe de polícia deputada Marta antes tínhamos um outro deputado que também tinha sido chefe de polícia deputado Zaqueu que esse não é mais deputado delegado Carlos Augusto delegado Carlos Augusto temos vários policiais que são deputados a minha pergunta não é sobre qual é a formação dos delegados bem sabemos qual é nem o que a lei diz porque nós que fizemos essas leis a minha questão é a seguinte hoje qual é o que que acontece na maior parte dos casos nas delegacias quando um PM chega lá com um dono e um cão sem focinheira o que que normalmente um delegado faz em vista disso em áreas não controladas pelo tráfico em áreas onde nós temos o controle civilizatório delas independente disso se a ocorrência foi apresentada nós vamos buscar a ocorrência onde quer que seja isso é uma coisa que também deve se deixar bem claro nós atuamos nesses locais quando eu falei de áreas aqui dominadas onde a grande atuação de crime organizado é porque existe uma maior dificuldade de acesso portanto de fiscalização isso não faz diferença na questão da avaliação da ocorrência em si em relação a como qual vai ser o tratamento adequado o fato vai ser apresentado o delegado ele vai verificar em que crime ou infração de fato aquele fato se adequa se for o caso a contravenção penal se for o caso até um tipo de crime mais grave a depender de todas as circunstâncias que envolvem aquele evento talvez o animal foi utilizado por exemplo para ameaçar alguém foi ameaçado foi utilizado existem uma série de circunstâncias os fatos terão que ser apresentados as versões apresentadas e o delegado dará tratamento jurídico de acordo com o que lhe for apresentado é isso que se espera dele sob pena inclusive de responsabilidade funcional ele não tem outra opção ele não existe a menor possibilidade de ele agir de outra maneira sem ser responsabilizado responsabilizado funcionalmente o deputado Amorim vamos passar para outro tema mas me ocorreu uma coisa dentro da sua ideia de aperfeiçoar a lei deputado Léo Vieira também deputado não está aqui o Giovanni Ratinho deve ter dado uma levantada seria interessante como a lei diz que tem que entregar um abrigo municipal uma entidade a minha pergunta é o seguinte esse delegado ou esse policial militar eles conhecem quais são as entidades que tem condições sejam municipais sejam de ONGs protetoras seguramente não seria interessante deputado Léo Vieira vossa excelência que preside a comissão nós sugerirmos e apertarmos para se faça um cadastro um cadastro de quais são as entidades municipais que tem as condições para a lei ser cumprida e o cão ser encaminhado ou entidades de proteção animais que tem condições inclusive nesses casos e nem toda foi levantada aqui nem todas são mas muitas vezes um cão maltratado quando é bem tratado e alimentado ele muda até esses cães que atacaram a escritora lá em Saquarema depois que eles foram alimentados e bem tratados o comportamento deles pelo que eu vi nas matérias mudou bastante então me ocorreu ouvindo o delegado Damasceno é que a gente pode Léo Vieira propor e apertar que se faça o cadastro das entidades municipais e das ONGs que tenham essas condições cadastradas e essas ONGs que seguramente deverão receber o percentual das multas que o decreto fala porque aí você está agindo dos dois lados você está criando uma responsabilidade mas também está dando os meios para a ONG fazer me ocorreu isso Léo Vieira que a gente pode porque muitas vezes o delegado vai querer cumprir o que diz o decreto que diz olha tem que encaminhar para uma entidade municipal ou uma ONG especial mas onde é que está essa ONG quais são as responsáveis a quem eu me dirijo muitas vezes até para cumprir a lei ele tem que ter um cadastro que pelo que me conste hoje talvez não exista deputado Léo Vieira vossa excelência pode trabalhar nesse sentido e nós lhe apoiaremos para que esse cadastro seja feito deputado Carlos Mink o que o senhor falou é uma belíssima ideia e pode ser botada em prática e como emergência que é uma emergencial o que os protetores de animais as organizações vem fazendo nesse tempo todo que é uma responsabilidade do poder público mas ela vem fazendo da forma que pode da forma que consegue eu tenho me deparado o Mink assim com situações impressionantes como essas pessoas deixam de ter levar a sua vida pessoal em detrimento da situação que ela vive ali no cuidar de animais é um negócio impressionante uma dedicação extrema extrema então que era no nosso entendimento uma responsabilidade do poder público atuar fazer uma política pública séria em relação a isso e a gente não vê ninguém fazendo ou ninguém eu exagerei pouca gente fazendo pouca gente fazendo eu quero antes de passar a palavra para o vereador Daniel Marques eu quero aqui agradecer deixar registrado ao delegado da da delegacia do CEPAM é isso? do meio ambiente? doutor Wellington quero agradecer porque a comissão recebe muitas demandas e logicamente a gente encaminha diretamente as pessoas logicamente elas buscam um canal de comunicação e a LERJ é um canal de comunicação mas nós não temos atribuição de execução então é do poder executivo e todas as demandas que nós colocamos a DPMA é isso? ela tem nos respondido e tem feito ali as ações pertinentes a nossas demandas então agradecer o delegado doutor Hélito Pereira e também doutor Mademaceno ter vindo aqui logicamente nos prestar aí com a sua com o seu conhecimento nos trazer a luz aí várias situações que a gente na nossa vida comum a gente não consegue enxergar tá? então vou passar a palavra que na ausência do nosso presidente da CZJ o vereador Daniel Marques de Niterói só dizendo que o Daniel Marques quando a gente estava atualizando o código de defesa animal ele deu várias sugestões e algumas delas foram incorporadas na lei então ele tem uma atuação antiga nessa área obrigado deputado cumprimentar o deputado Mink Giovanni Ratinho Léo Vieira Amorim obrigado aí também pelo convite eu vou ser breve vou tentar não filosofar e ser mais objetivo aqui primeiro eu queria dizer que todos que estão presentes aqui cumprimentar a sociedade civil minha amiga Sharon doutora Denise um monte de gente da proteção aqui a gente tem um um problema real hoje e aí eu queria me dirigir ao delegado dizer que ele está coberto de razão também a gente deixa de fazer operação hoje deputados de maus tratos porque primeiro a gente tem enquanto protetor não enquanto vereador de achar alguém que receba os animais para que a gente possa fazer a operação policial e aí a gente está querendo dizer que a partir de agora isso é real todos os delegados de circunscrição de Niterói vão ligar para mim e falar Daniel tem um caso aqui é ou não é Sharon a gente tem 12 animais em situação de maus tratos abandonando material você consegue hospedar porque aí a gente vai essa é a nossa realidade e aí eu acho que essa lei está trazendo para vocês da delegacia para vocês da polícia para vocês do bombeiro mais uma responsa que vai parar no mesmo lugar vai levar para onde na sua delegacia não pode ficar você está coberto de razão no batalhão não dá para ficar nem no quartel da polícia militar eu acho que a gente precisa pensar em descentralizar isso e aí é a nossa primeira decisão deputados isso vai ser com o estado ou com os municípios esse é o ponto é o pontapé inicial é aí que começa a discussão a lei 8145 que vossa excelência bem lembrou a gente fez junto sete emendas foram aprovadas uma delas coloca o animal vulnerabilizado na rua como responsabilidade do estado governo do estado também em competência concorrente município pode agir estado pode agir e o governo federal pode agir mas quem perde o sono na condição fática da vida real é porque quem perde o sono somos nós lá da proteção animal é a gente que acolhe eu acho que é absolutamente razoável fazer como o nosso querido amigo Marcelo Queiroz deputado federal fez no RJPET que o governo do estado brilhantemente assumiu a responsabilidade de castrar esses animais o governo do estado fez o que convênio com as clínicas particulares amigos e amigas a gente tem dezenas de adestradores que hospedam de hospedagem com adestramento por que não usar essas hospedagens recebendo repasse e aí mim que é do governo do estado é da prefeitura é do governo federal essa é uma discussão que a gente precisa vencer mas esse assim Daniel você acha que isso vai resolver o problema não mas é um fator de correção começa a melhorar porque o bombeiro vai saber que tem na região dele quatro hospedagens com adestradores preparados para receber aquele animal ele vai na hora a formação continuada para o manejo desse animal vai fazer o treinamento e vai saber abordar não tem a menor dúvida pode ser a guarda pode ser o bombeiro pode ser a polícia mas o desafio de ir para onde levar ainda nos trava nos casos de maus tratos comprovado é a autoridade policial que nos liga e fala tem aqui o vídeo está aqui eu vou prender quem fica com o animal e aí aquela aquela agonia do fiel depositário para o próprio criminoso que é o que a gente vê na vida real então eu queria deixar assim uma primeira contribuição que a gente entenda e o deputado Léo Vieira tem razão se vão ser as autoridades e as forças policiais do Estado ou a gente vai fazer isso com uma uma instrução só para todos os municípios e vai ter município que não tem dinheiro nem para nada não vai fazer então de repente aí pode ser subsidiário do Estado eu penso que sim quero acreditar que o governo do Estado do Rio um dia vai voltar a ser pungente financeiramente de novo a gente precisa olhar para isso são 92 municípios com realidades diferentes e eu queria fazer uma consideração sobre esse cumpra-se da lei da forma que está e eu vou tentar ser cuidadoso com isso mas de alguma maneira não dá eu acho péssimo a gente ter uma lei que define raças como bravio me desculpe não consigo achar que é salutar a gente ter três raças no rol taxativo que são animais bravios porque amanhã hoje já tem outras que não estão nessa lei que essa lei foi criada para naquele momento responder a um ataque também não sei se vossas excelências lembram disso e não dá para a gente considerar que o pitbull é agressivo mas o dogo argentino e o mastim e o doberman isso não faz sentido eu queria muito concordar com o que o deputado falou quando eu cheguei aqui o Amorim estava falando de alguém isso sim Amorim acho que é muito importante as pessoas precisam entender que se o seu animal provocar lesão corporal gravíssima de uma maneira que a pessoa tenha um comprometimento para o resto da vida esse cara tem que saber que ele está ferrado na justiça esse cara tem que saber que essa indenização pode ser até essa pessoa morrer porque tem jurisprudência nesse sentido de crianças atacadas com oito anos atacadas por animais de tutores irresponsáveis que até 21 anos indenizou indenizou durante 13 anos a família e aí eu acho que as pessoas vão passar a ter um pouquinho mais de noção porque animal bravio não é raça é como o tutor trata é claro que a gente tem aí um milhão de filosofias estudos etc e tal mas quantas vezes é a gente que é chamado ali o feito a ordem doutor porque tem um pitbull amarrado no banco que é isso que é aquilo chega lá o bicho é um poodle olha aí o especismo e quantas vezes a gente tem um animal de médio porte que está ali barbarizando absolutamente bravio e precisa de atenção e cuidado eu acho que se a gente vai mexer nessa lei fica aqui como primeiro ponto não crucificar raças eu acho que isso é um equívoco e sim responsabilizar tutores eu acho que esse é o melhor caminho eu acho que a gente assim quem sou eu não sou dono da verdade mas estou aqui para a gente dar uma avaliada nisso de uma forma conjunta para que a gente consiga dar o melhor andamento possível nesse debate então fica aí como primeira reflexão a quem vai competir de fato nessa celeuma de responsabilidade e a política educativa essa sim eu acho que a LERJ podia tomar a frente porque vocês têm capacidade de fazer isso de uma forma melhor e a gente fazer isso pelos municípios eu me comprometo em Niterói a divulgar isso porta em porta deputados que olha só responsabilidade civil é tua penal é tua cuide do seu animal se ele é bravio põe a fucinheira para andar na rua o que é senso comum animal sem guia não existe isso é senso comum então beleza põe na lei não dá para você andar porque são animais soltos isso é uma loucura a fucinheira eu acho que já pode ter algum tipo de discussão agora se você sabe que o seu é bravio põe a fucinheira para andar na rua porque assim tolir o pitbull de entrar no parque no campo de São Bento seja lá onde for o parque das cidades de vossas excelências eu acho que soa mal eu acho que não é raça eu acho que é o tutor e a gente podia olhar para isso um pouquinho mais de atenção me coloco à disposição para ajudar daqui para frente no debate viu pessoal obrigado e boa audiência obrigado pela fala do vereador Daniel Marques concordamos aqui plenamente que bravio não é aquela determinada raça mas sim o comportamento do tutor saudar já que falamos aqui sobre município muito bom ver a representação municipal de São João de Meriti na cidade de Niterói e o mais próximo que a gente conseguiu de uma representação municipal da cidade do Rio de Janeiro mesmo com os números de mais da metade dos casos acontecer na nossa cidade apresentados pelo Corpo de Bombeiros ser o mais próximo da representação ser o meu amigo meu irmão ex-secretário de defesa e proteção animal da cidade do Rio de Janeiro Vinícius Cordeiro sempre comprometido com a causa a quem eu saúdo muito a presença saudar a presença do deputado Chico Machado passo a palavra para o secretário Gabriel Ratinho depois se vossa excelência quiser fazer uso da palavra também na sequência para o doutor Reinaldo Veloso Denise e as representações de criadores e de defesa dos animais boa tarde senhores deputados deputados Carlos Mink deputado Rodrigo Amorim deputado Léo Vieira meu pai deputado Giovanni Ratinho e o deputado Chico Machado primeiramente eu quero agradecer essa casa pela super sensibilização com a causa animal que a gente vê que isso veio aumentando graças a Deus conforme o tempo foi passando a relevância os olhos foram virados mais para a causa e isso é muito legal eu quero falar um pouco a respeito do caso da escritora que foi atacada enquanto caminhava na rua e foi constatado pela médica veterinária como o deputado falou Carlos Mink que os animais já sofriam maus tratos dentro de casa eles estavam em um ambiente insalubre eles estavam estressados então mal alimentados mal alimentados os comportamentos provavelmente proviram disso mas não podemos afirmar o que eu posso dizer para vocês eu como secretário de subsecretário de promoção e bem-estar animal do município de São João de Meriti eu recebo diversas denúncias através da minha subsecretaria e nós fomos em uma exatamente no dia 26 de abril em Coelho da Rocha o deputado Giovanni Ratinho e o Léo Vieira conhecem bem lá e que nós constatamos diversas insalubridades para os animais água com lodo foco de dengue animais em meio a muitas fezes um cubículo dois por dois que os animais já estavam há mais de um mês ali que os vizinhos colocavam comida por baixo da porta e nós fomos lá ver a situação acionamos a polícia militar aliás eu quero agradecer a polícia militar por sempre estar apoiando a gente nas nossas ações acompanhando nas nossas denúncias e também o corpo de bombeiro porque a nossa aproximação é muito boa na causa animal lá em São João e a polícia militar se prontificou em ajudar a gente junto com a comissão de defesa dos animais da câmara de São João de Meriti e o que que acontece o ponto que eu quero chegar aqui os animais estavam extremamente brabos muito brabos não tinha como encostar a mão neles nossa médica veterinária atuou de forma correta com o cambão e com a luva para podermos manusear esses animais da melhor forma sem ferir eles sem afetar a integridade deles no dia seguinte fomos aos lares que acolheram os animais e os animais eram outros eram outros animais não estavam latindo não estavam querendo morder enfim não estavam revoltados igual estavam no dia anterior então para os senhores verem que a forma com que um animal é tratado reflete diretamente na forma que ele vai tratar o ser humano e também eu acho um ponto importante a gente falar das vacinações porque nós em São João temos um projeto que nós palestramos em escolas na conscientização de maus tratos na conscientização de doenças zoonoses que os animais podem transmitir para os seres humanos como a raiva por exemplo que pode ser transmitida através de uma mordida e nós fazemos essa campanha de conscientização nas escolas eu acredito que tudo começa nas escolas e que isso pode ser importante para a gente poder acrescentar no nosso projeto de ação e eu quero dizer que a minha equipe lá de São João eles são fantásticos o que eles se entregam de verdade na causa sabe protetores de verdade e às vezes tiram de recursos próprios para poder trabalhar porque eles realmente amam nós temos em São João a campanha de vacinação antirrábica que a gente tem um calendário do ano que a gente abraça todos os bairros do município com a vacinação antirrábica para poder evitar justamente a transmissão dessa zoonose e a respeito dos animais que as pessoas não têm condições de sustentar que as pessoas não têm condições de manter nós temos a nossa campanha de adoção que acontece lá no shopping Grande Rio todo mês para poder suprir essa necessidade da falta de abrigo no nosso município e é isso pessoal muito obrigado obrigado secretário a sua palavra doutor Reinaldo Veloso presidente da comissão de proteção e defesa dos animais da ordem dos advogados do Brasil seccional estado do Rio de Janeiro boa tarde meu irmão queria agradecer a gentileza do convite ao deputado Rodrigo Mourinho para esse importante necessário evento saúdo ministro Carlos Min que é uma satisfação vossa excelência é uma lenda viva em todos nós ser passado ambientalista e tem muito respeito da população satisfação muito grande e vai promover um grande evento em breve aqui também sobre transporte de animais em avião na próxima sexta-feira já agradeço antecipadamente que a sua assessoria já me abordou ali já me fez o convite deputado Ratinho parabenizá-lo também pelo espaço conquistado em sua região é importante começar a plantar sementes o jovem de hoje futuramente vai sucedê-lo já com uma outra mentalidade uma outra visibilidade não é todo jovem hoje que tem essa visão e esse brilhante discurso que esse garoto fez aqui parabéns deputado Chico Machado também a satisfação pela seriedade que conduz esse trabalho e deputado Leon Fieira que inclusive já fez evento na sua IPA aqui nesta casa participando de forma que essa mesa é muito bem composta deputado Rodrigo Amorim mas eu não podia começar aqui a minha fala sem antes enaltecer a sua brilhante equipe do seu gabinete e também a comissão de condições de justiça e cito aqui a figura da sua funcionária e aí faço dela uma personificação dos outros funcionários do gabinete que eu não me lembro do nome agora mas sobretudo pela paciência que tiveram comigo me respondendo passando zap de forma que eu não podia deixar aqui de fazer essa colocação sim sim pois é e aproveito também para parabenizar todos aqueles presentes aqui nesses órgãos públicos Daniel e doutora Camila da Abba doutora Larissa Pacilo uma colega da OAB também que preside a comissão de direito médico veterinário está conosco aqui também e outros que é o corpo de bombeiros polícia militar delegacia civil enfim parabenizando todos que estão presentes falar aqui desse problema do pitbull é um antigo que a gente vem debatendo a população insiste e essa reunião é importante por isso que essa estigmação ela vai parar aqui esquematizar essas raças chamadas de violento inclusive nessa na legislação aprovada ela cita num dos artigos aqui a necessidade da castração do pitbull aos seis anos aos seis meses de idade sem querer ir no mérito aqui deputado Mink que vossa excelência colocou muito bem nós temos que pragmatizar essa ação daqui porque a gente precisa sair com resultados daqui mas eu demonstro aqui o meu inconformismo com esse parágrafo da legislação que determina que o pitbull tem que ser castrado aos quatro meses argumentando que esse argumento da lei independente do que a gente vai discutir aqui é uma passagem rápida que eu vou fazer mas como advogado não podia deixar de comentar esse artigo é completamente constitucional é só olhar o artigo 225 da Constituição Federal quando diz proteger a fauna e a flora haver dado a forma da lei as práticas coloquem em risco a sua função ecológica e provoque a extinção de espécies ou submetam animais à crueldade aí vamos dizer mas e a castração que foi feita pelo governo do Estado isso é outra história quando você fala em castração de animal chamado de periculosidade você está objetivando estigmatizando estigmatizando e criminalizando as raças pitbull rottweiler isso tem que acabar para isso essa reunião aqui é importante só queria fazer esse preâmbulo que essa colocação na lei ela tem que ser revista não se pode querer resolver o problema do paciente que está muito mal lá no médico liberar o CTI matando o paciente não se pode pensar em estigmatizar essas raças quer dizer matá-las para daqui para frente com o passado dos anos não ter já que se discutiu aqui o que tem que ser feito é punibilidade o deputado Rodrigo Amorim quando abriu esses trabalhos aqui falou logo em prevaricação foi direto ao ponto como sempre faz por isso é um deputado atuante nessa casa e essa questão da da responsabilidade de punição no Brasil sempre foi um caso muito complexo um caso muito difícil quando você fala em punição nós nos habituamos a nossa sociedade nossa sociedade ela se habituou ao desculpa o cara promove o ilícito o cara promove uma atitude que vai prejudicar o terceiro depois pede desculpas e todo mundo diz assim todo mundo erra todo mundo não pode ser assim não a gente tem que centrar isso na responsabilidade no Brasil está aqui a doutora Maria Fernanda a quem cabe a punição penal a quem cabe a punição estatal a quem cabe a reparação estatal já conversamos muito sobre esse tema participou conosco numa reunião que nós tivemos no OAB com esse tema também nós coadunamos desse critério a OAB junto com o Ministério Público no sentido de se avançar na punibilidade também do agente não só na responsabilidade civil mas também na responsabilidade penal é importante se pensar no ressarcimento é importante se pensar na penalização no caso daquela senhora por exemplo de Saquarema que foi o tema central do nosso debate teve ali uma lesão corporal deputada Mourinho teve ali uma deformidade permanente prevista na legislação penal e aí como é que fica isso aquele senhor que foi morto dentro de casa alimentando o animal argumentaram lá talvez eu acredito não tive acesso aos autos como culpa exclusiva da vítima somente duas situações tiram a responsabilidade daquele que é tutor dono responsável do animal que é a responsabilidade da vítima ou caso fortuito você tem um muro protegendo seus animais um ônibus bate lá derruba o muro o animal sai e ataca aí é um caso fortuito você não tem culpa mas quando você invade um terreno bota uma mão no portão lá e o animal basta causar o dano você tem a obrigação de indenizar no caso daquele senhor lá ele foi alimentar o animal mas o animal não estava sob a guarda dele porque a justiça quando diz isso a lei quando nos diz isso e os grandes doutrinadores como Silvio Rodrigues Caio Mário nos dão orientação de que a guarda do animal quando a gente fala impunir a gente fala na guarda naquele que tem a guarda naquele que pode impedir o dano contra terceiro quando ele não impede o dano contra terceiro mesmo quando ele não é o culpado direto ele tem que ressarcir os donos ele responde doutora por lesões corporais e outras situações previstas no código penal isso a gente tem que centrar também nesse tipo de situação e nesse tudo como já discutimos aqui os entes públicos não podem deixar de responder por isso deputada como vossa excelência colocou aqui na prevaricação dos entes públicos a gente estava aqui no início chegamos mais cedo hoje conversamos semana passada particularmente do ministério público a doutora Maria Fernanda no sentido da gente tentar viabilizar uma prática jurídica talvez ainda muito discutível ainda temos que ver como é que vamos para penalizar o agente público na área penal é preciso prender o agente público não cumpre seu compromisso vamos ver se a gente cumpre a lacuna na lei você tem que responsabilizar o poder público responsabilizar o ente público o que não pode é continuar acontecendo o que vem acontecendo e todo mundo dizer que o animal é raivoso o animal é agressivo a maior espécie agressiva no mundo é o homo sapiens é a nossa se fosse prender o agressivo a nossa espécie era para estar extinta há muito tempo com as várias mazelas que a gente faz pela natureza uma delas é a situação o deputado Carlos Jumim conhece melhor que todos nós aqui é o problema recente no Rio Grande do Sul provocado pelos avanços da emergência climática e vossa excelência é professor de todos nós nesse quesito a emergência climática ninguém dava tempo achava besteira aconteceu no Rio Grande do Sul Veneza que alagava três, quatro vezes por ano está alagando vinte agora e outros estados vão acontecer no mundo todo não é isso? vossa excelência é o professor de todos nós então o ser humano vem provocando essas mazelas vamos parar daqui aproveitando essa excelente reunião que o deputado Rodrigo Amorim que para mim não é surpresa nenhuma provocou aqui por sua eloquência vamos parar com essa história de a gente querer dizer que o animal é o culpado nós temos que ter legislação eficaz nós temos que ter uma legislação bem regulamentada temos o deputado Carlos Jumim que pragmatizar como vossa excelência colocou no início aqui eu estou ainda meio queria aqui de antemão pedir perdão a vocês eu estou meio cansativo por isso que eu tive uma noite ruim eu tenho quatro calopsitos resgatados de uma casa de venda de animal que a gente invadiu lá e fechou com a polícia junto e dois gatos resgatados hoje deputado resolveram fazer brincar de piquitada dentro de casa você imagina como é que foi polando em cima da gente eu estou meio que sem sintonia aqui porque a gente não dorme há dois dias lá porque eles resolvem brincar de piquitada foram dois gatos resgatados um deles é o amarelo que é aquele terrível e o outro é o cinza listrado mas são terríveis então hoje resolveu brincar de pique lá eu estou meio assim fora de falando mais rápido com mais eloquência procurando não perder mas que me foge aqui não sei se é a idade ou for os gatos eu prefiro botar a culpa nos gatos mas então a gente está falando aqui de responsabilidade penal de responsabilidade civil também e da agressividade que a gente tem que deixar essa estigmatação daqui para frente parar com essa história e a prevaricação dos órgãos públicos a gente tem que ter um mecanismo aqui através da Assembleia Legislativa que é o órgão competente o fórum que a gente deve discutir isso para tentar melhorar essas legislações todas nós tivemos aqui muitas foram citadas aí e a última a 4597 agora 2005 ela precisa dar uma regulamentada nela também mas sem muita perda de tempo com mais pragmatismo e sobre as ONGs deputados eu concordo com vossa excelência no sentido dos animais serem destinados às ONGs mas é preciso também primeiro no primeiro momento a gente ter algum tipo de projeto de lei uma emenda parlamentar para fazer com que os abrigos e as ONGs eles tenham recursos que todos os abrigos hoje no Brasil inteiro e eu posso falar isso sem aqui querer me elucuir demais ou querer ser eu tive oportunidade durante três anos eu presidi também a Comissão Nacional da OAB de Direitos Animais na época o nosso presidente era o Felipe Santa Cruz eu fui convidado para ele tive a oportunidade de visitar muitos estados do Brasil e ver os mesmos problemas o que só difere de abandono é animal você tem no norte abandono de macaco no nordeste abandono de jumento e na região sudeste mascão e gato o que falta para esse pessoal é ter recurso recurso técnico recurso tecnológico recurso financeiro então eu acho que a gente tem que falar sim as ONGs se apresentam sempre que a gente precisa os abrigos estão sempre aí até porque se não fosse as ONGs os abrigos a situação de abandono de animal de cão e gato principalmente animal doméstico ela seria com certeza de cinco a dez vezes pior porque eles fazem o papel que o poder público não faz hoje não é de hoje que a gente fala isso já é de muito tempo então caberia talvez uma emenda um diálogo em Brasília com deputados amigos ou uma emenda aqui desta casa e ver as ONGs em condições de receber porque tem que ter documentação e a gente se propõe até ajudar nisso nós temos um grupo na OAP lá chamado Animal Legal é onde a gente ajuda a organizar quando possível regulamentar essas ONGs de forma gratuita essas ONGs tem suporte financeiro não se pode pensar em mandar animal para lá porque eles já estão lotados deputado Chico Machado já estão lotados deputado Ratinho lotados de animais animais castrados vacinados mas sem dinheiro hoje está todo mundo lotado a SUIPA está lotada todas as ONGs estão lotadas então nós devemos nos preocupar e aproveitar esse espaço aqui na Assembleia Legislativa para viabilizarmos que as ONGs pelo menos voltem a respirar porque a situação delas é muito difícil e em função disso sim pegá-las para dar apoio porque o grande problema como muito bem colocou o coronel desculpe eu não lembrei o nome mas nós fizemos evento na UAB lá se não me engano de tráfico de animais pensar nessa qualificação e nesses recursos e sobretudo tendo-se em mente que causa animal não é só causa de cão e gato é o tráfico de animais é o animal é a galinha pela maneira que ela é obrigada a apostar são aqueles animais equivocadamente chamados de animais de produção rodeio, vaquejada mas sem dúvida nenhuma estamos estartando esse momento aqui esse momento aqui na Assembleia Legislativa não só pelo pitbull que animal é assim causa animal quando você fala em um animal você fala em outro você puxa o debate vai para a imprensa indo para a imprensa chega na sociedade e a gente só consegue mudar a sociedade através de debates como esse aqui que eu parabenizo e estou com vossa excelência no que se refere a essa pragmatização dessas atuações muito obrigado a vocês agradeço doutor Reinaldo Veloso presidente da comissão de proteção e defesa dos animais da OAB do Rio de Janeiro passo a palavra para a doutora Denise Rivera boa tarde a todos boa tarde deputado Rodrigo Amorim em nome de quem eu cumprimento os demais e parabenizo pelo tema que é importantíssimo eu posso dizer que hoje não adianta nós termos leis a gente pensar em leis como o deputado Carlos Mink falou a gente não pode ter leis que não vão ser cumpridas não adianta ficar isso no papel e eu digo isso com muita propriedade porque nós fazemos parte de um grupo que é o Nas Garras da Lei que ele ajuda ele faz o resgate de animais vítimas de maus tratos então nós não trabalhamos na rua tirando animais de rua porque senão seria enxugar gelo a gente só vai nos casos de denúncias e aí nós temos a ajuda da DPMA da delegacia que é especializada da polícia da polícia militar dos bombeiros e aí nós vemos o seguinte nós temos um grave problema que é o que fazer com esse animal que foi resgatado de maus tratos em primeiro lugar o pitbull ele acaba a gente tem uma preocupação muito grande porque com esses casos o que tem aparecido no jornal na televisão eles mostram como se ele fosse um cão assassino na verdade ele foi ele é uma raça que foi criada e quando ele foi criado ele era para ser um cão babá ele cuidava de crianças era um cão dócil e ele é um cão dócil o que causa a agressividade é justamente a forma como ele é criado a forma como ele é treinado então essas rinhas que acontecem e muito em comunidade que a gente vê vão causar uma agressividade que não é típica da raça outra coisa um animal que fica que sofre de maus tratos que fica numa coleira numa corrente preso num lugar confinado ele também vai ser agressivo então o que a gente vê nesse caso lá de Saquarema os animais eles ficavam presos eles estavam agressivos porque eles viviam presos numa corrente e o pitbull ele é um animal que precisa de muito ele tem muita energia e ele precisa ser treinado precisa ser colocado para gastar essa energia então ele acaba se tornando um animal agressivo ele é um animal que é dócil que é leal ao dono ele não é muito bom com outros animais não é a socialização dele tem que ser feita então tem que ser treinado então temos que pensar em como prevenir novos ataques como seria isso primeiro que tem que ser um controle de quem é que tem um pitbull essa pessoa tem que ter um treinamento tem que ter uma forma a gente tem que ter tem hoje a microchipagem saber de quem saber de quem é aquele animal e que ele tem que ser bem tratado um animal que é maltratado isso é um crime está na lei sanção que é uma lei federal que coloca de um a cinco anos a pessoa na prisão então a gente tem que colocar isso para funcionar para que seja verdade para que isso aconteça que não se pense que é coitado tem tanta criança na rua tem tanto isso não importa nós estamos falando de um caso que pode causar a morte ou de um outro animal ou de uma pessoa então isso tem que ser pensado nós fazemos resgates e o que acontece nós tivemos um caso com os bombeiros que eles me ligaram porque na hora que eles chegaram no lugar tinha um gato e o gato estava com um tiro na pata e eles falaram doutora o que a gente faz com isso aí eu falei ué leva na mangueira mas é só como o coronel falou a gente vai sair daqui e a gente vai deixar de atender outras ocorrências porque a gente vai ter que ficar parado na mangueira então a gente conseguiu que eles fossem atendidos rápido que o gato fosse atendido rápido e aí eles ficaram com um problema na mão o que a gente faz com esse gato então na maioria dos resgates nós acabamos ficando com os animais e assim nós não temos para onde levar então a gente coloca em abrigos a gente mantém a hospedagem agora isso deveria ser pensado de ter em cada município uma um 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 alguém que fosse responsável por tudo isso e não adianta a gente tem que ter cuidado com os acumuladores que isso acontece muito a pessoa começa com um animal daqui a pouco ela está com 50 ela não tem mais condições nem de ter comida para ela mas ela não quer abrir mão dos animais então a gente tem que pensar na castração que a castração é necessária para o controle da população animal isso tem que ser feito não é um mal é necessário ainda mais com animais de rua que tem que ser castrados vacinados e eles tem que ser recolocados na rua porque na verdade aquele animal ele sempre viveu na rua então o que a gente faz castra trata e devolve ele para aquela comunidade e deixa que ele seja alimentado pela população que sempre cuidou dele é uma coisa que é mais viável que a gente pode pensar em fazer isso já foi feito em outros países foi feito na Dinamarca e em 10 anos eles acabaram com a população de rua então a gente tem que pensar em proteger o animal o animal não é responsável o responsável é o dono é o doutor e se o doutor está tratando ele mal se ele sofre de maus tratos esse doutor tem que ser responsabilizado pelos maus tratos que é um crime então vamos pensar nisso na hora de colocar em forma de leis mas que sejam colocadas de fato em prática que a gente possa trabalhar e não só enxugar gelo tá é isso muito bom obrigado doutora Denise Rivera passo a palavra para o presidente do Pitbull Clube do Brasil o senhor Sandro Leão boa tarde alô boa tarde a todos estou muito feliz de estar aqui presente poder estar conversando o deputado Carlos desculpe também o pessoal da mesa boa tarde deputados o deputado Carlos que falou poxa a lei de 25 anos atrás a história está voltando eu acho que eu fui a única pessoa que 25 anos atrás estava lá na LERD falando coisas não legais em defesa do Pitbull e a gente não teve essa oportunidade de hoje de estar todo mundo conversando as coisas mudaram mesmo o que era Pitbull nos anos 90 quando era um garoto o que é hoje são animais totalmente diferentes também teve a oportunidade de participar ao vivo em programa fazer debate falar eu era na época do Instituto Pitbull Clube do Brasil eu era o porta-voz eles botaram um garoto que teve o prazer de organizar a história da raça no Brasil o estúdio book dos animais que chegaram a cronologia e quando eu vejo esses acidentes e fico comparando esses animais o que é o Pitbull eu pergunto para todos o que é o Pitbull? o que é o Pitbull? quem é que tem capacidade de distinguir se o animal é ou não é um Pitbull? eu vejo um abismo morfológico histórico quando eu vejo animais que são mestiços que não são Pitbulls que não vieram de Pitbulls infelizmente aquele acidente aquilo me tocou de uma maneira muito profunda eu tenho pais idosos e eu acho que é a gota d'água acho que a gente tem que parar não é querer arrumar culpados mas a gente unir força para organizar de uma maneira que acabe acidente com cães se a gente for pegar toda a história da raça e fazer um reflexo do que a gente tem hoje com esses animais a gente vê que esses animais realmente eles não fazem parte mais dessa história eles não são realmente da raça e você sabe o que acontece seu deputado o que aconteceu nos anos 90 início de 2000 começa até abandono a mídia qualquer coisa que morde fala que é Pitbull eu me lembro na época quando a gente tinha a associação cães sendo envenenados as pessoas sendo estilizadas nas ruas cães sendo apedrejados levando pauladas e eu tenho certeza que isso agora está caindo tudo no colo da proteção animal entende? porque acaba tendo uma histeria coletiva então eu acho que a gente realmente tem que fazer um projeto ou melhor uma lei transformar a lei que infelizmente ficou com o nome antes Pitbull porque lá tem que castrar o Pitbull o Pitbull não pode pegar sol tem que usar a fuceira etc transformar em uma lei de posse responsável uma lei que fala de cães bravios eu adorei aqui o amigo de Niterói que é a mais pura verdade a gente tem que ter uma lei para ter um controle de cães bravios mas esse controle passa da responsabilidade do proprietário então é aí que entra a questão da posse responsável agora a gente não pode ficar esquematizando uma raça eu vi que falaram eu acho que o Pitbull desde a época do decreto lei de 1941 poxa, olha eu posso falar com todo orgulho que a gente tem documentos que mostram que o Pitbull estava no Brasil de 1905 1910 a gente está falando uma raça de 130 anos uma raça que faz parte da família americana mas infelizmente por onde a raça vai ela vira febre e aí vem as pessoas se aproveitando misturando fazendo cruzas indevidas e tudo que vira popular vira modismo vai ter alguma consequência mas não é o caso de hoje sabe eu posso afirmar categoricamente que no estado do Rio de Janeiro se tivermos 10 criadores sérios é muito entende a gente faz o controle o cadastro de animais que a gente organiza eventos de raças bulls e são pouquíssimos cães hoje da raça Pitbull realmente que são Pitbulls então eu acho que não vai adiantar a gente ficar arrumando culpados eu acho que a gente tem que realmente estar registrando os animais eu acho que temos hoje a Sinorio que está com um trabalho bacana de fazer o teste de comportamento animal para ver se é um animal associado a andar com as pessoas ou com outros animais eu acho que esses testes poderiam ser feitos para o proprietário que tem um cão de um determinado porte porque ele não vai querer comparar uma dentada de um chihuahua com uma dentada de um labrador sabe e como já existe o cadastro tanto municipal quanto estadual a pessoa pode sim fazer um teste desse promovido por uma parte privada ou até do Estado e anexar essa avaliação no documento no cadastro que já existe outra coisa a gente não tem que se limitar apenas na questão da microchipagem os abrigos recebem uma quantidade enorme de animais eu acho que poderiam rever a questão de usar também as tatuagens que é uma coisa simples não é tatuagem humana pessoal é uma coisa de manejo que vai facilitar vai deixar um valor mais acessível entende e estimular sim a castração tem que ter castração eu acho que tem que estar reproduzindo é um criador sério eu acho que o cara que é pet que não tem nenhum tuito de preservar uma raça que não tem nenhum tuito de selecionar ele castra de boa o animal dele mas o Estado tem que chegar junto e apoiar está muito caro o valor das castrações nas clínicas veterinárias então a gente tem que ver um jeito de apoiar realmente em massa a questão da castração seja um vira-lata seja um cão de raça pet ou não e fazer o cadastro dos animais não vai adiantar nada a gente ficar aqui procurando culpados olha o que eu passei garoto por causa da infelizmente do seu deputado com a da lei anti-pitchbook foi assim que foi que eu vi de pessoas passando por situações porque foram estigmatizados por ter um cão chamado de pitbull e ainda falo mais eu desafio mas tipo assim desafio veterinário biólogo zootequinista o maior especialista que for afirmar carimbar que os cães dos acidentes são cães da raça american pitbull terra eu posso apresentar dezenas de cruzas de cães que não são pitbull e vocês vão achar por causa da estigma é um pitbull então acho que a gente tem que rever acho que a gente tem que fazer algo maior algo que realmente vá funcionar que não adianta a gente filosofar ou querer criar algo assim eu vou dar exemplo o cara está com um cachorro sem fucieira tem a lei mas quem é que vai decidir que aquele cachorro é um pitbull quem é que vai decidir que aquele cachorro é um cão agressivo eu tive irmão pequenininho crescendo com cães a única dentada que eu tenho na minha mão foi um púdor mas nem para eu odiar o púdor eu quero que o púdor seja exterminado então eu acho que a gente tem que realmente o proprietário a questão da posse responsável vai fazer com que a pessoa tenha consciência e se responsabilizar pelo animal que ele tem seja de raça ou não de raça então acho que é muito importante essa questão da posse responsável a gente conversar nessa visão e realmente mudar a lei vamos pegar essa lei que infelizmente perseguiu muitas pessoas prejudicou muito esses animais infelizmente vamos transformar essa lei hoje para agora para algo bom vamos fazer algo de posse responsável eu estou aqui à disposição com todos aqui para a gente fazer algo que realmente seja exemplo para os demais estados tudo que o Rio de Janeiro faz os outros estados estão vendo e o mundo está vendo então vamos ser exemplo para algo que realmente funcione em cima da nossa realidade muito obrigado obrigado presidente Sandro passa a palavra ao deputado Mink não, rapidamente não vou não vou contestar só dar duas informações primeiro o código de defesa animal que eu falei que foi atualizado eu fui um dos coautores em 2018 ele tem vários capítulos sobre a guarda responsável a posse responsável explica o que é a posse responsável pune o abandono pune os maus tratos então na esfera dessa lei do código de defesa animal há muitos artigos e muitos dispositivos sobre o tema que vossa excelência levantou com pertinência da questão da posse responsável não é nada que não nos tenha ocupado em outras leis de forma extensiva pormenorizadamente punindo inclusive o abandono dos maus tratos essa é uma observação a outra observação eu até concordo consigo que houve um certo estigma mas eu não diria que fosse por causa da lei eu acho que a questão maior que houve foi a questão dos ataques da forma como isso foi tratado pela imprensa muitos realmente eram pitbulls ou cruzamentos de pitbulls outros não mas você tem razão tudo acabava sendo da mesma coisa então eu acho muito mais do que a lei que a maior parte das pessoas não lê diário oficial não tem a menor ideia do que que é ou deixa de ser uma lei mas eu acho que o que estigmatizou foram muito mais os ataques e o tratamento dado a esses ataques em relação a posse responsável temos muita coisa e sempre podemos ir mais além obrigado só passar a réplica ali para o Sandro depois vou estabelecer umas regras aqui para a gente otimizar passar para o Tietchan o Tietchan o Tietchan o nosso horário também quando o microfone vai à mão ele já está ligado aí só não precisa ligar alô agora sim obrigado pela resposta é bom saber disso porque eu me lembro que isso tudo começou em 98 97 foi aquele acidente do Saddam daquele pitbull lá de Copacabana com o dito pitbull mas naquela época existiam mais pitbulls realmente e aí foi feita a questão da obrigatoriedade de castrar os animais de usar a focinheira que a gente não podia ter o banho de sol dos animais era uma coisa assim que realmente foi uma época diferente mas eu vou falar uma coisa a maioria dos acidentes não são cães usando focinheira ou cães de acolheira são cães que fogem de casa são cães que realmente fugiram por algum motivo ou são cães abandonados então como o pitbull é um cão terra ele tem a natural agressividade dele com outros animais ele não pode ter agressividade com os seres humanos porque ele é um cão de guarda ele não foi criado selecionado há mais de 130 anos para essa finalidade então eu acho que querer impor que todos esses animais usem focinheira não é garantia que vai estar protegendo existe outras formas que as pessoas que tem um animal que talvez pode ser bravio potencialmente perigoso ele tem que saber separar o animal separar de um acidente entende? eu vou ver aqui pode ter a destração especialista falando mas existem formas de evitar um acidente e aí sim eu acho importante o proprietário do animal o tutor como o pessoal falou hoje saber como se comportar o que fazer eu acho que a informação o estímulo das pessoas a querer estar cadastrando seus animais na prefeitura ou no estado seja o que for é a melhor solução agora a gente tem que acabar com essa questão de escolher raça interior para ajudas a gente tem que realmente fazer algo que pegue todos cão bravio um cão agressivo seja com seres humanos ou com outra pessoa o seu dono tem que saber o limite disso e ele tem que se responsabilizar por isso eu estou aqui à disposição vou gostar de debater conversar e podemos fazer um marco algo diferente que não fique só no Brasil mas que também reflita para outros países obrigado agradeço Sandra eu vou estabelecer aqui a gente tem alguns inscritos e aí de forma muito democrática quero dar o direito a falar a todos só que temos alguns inscritos da mesma instituição então vou dar prioridade a uma das falas passar agora a ser mais rigoroso com a questão do tempo vou passar a palavra para o deputado Chico Machado depois na sequência para o Vinícius Cordeiro depois para o Alexandre Guerra Azevedo e para Xerão Moraes deputado Chico Machado senhor presidente quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui para benizar o senhor o deputado Léo Vieira por essa iniciativa o deputado Carlos Mink o deputado Giovanni Ratinho eu pedi que eu pudesse fazer uso da palavra porque daqui a pouquinho tem reunião também na comissão de cultura que eu sou meu efetivo e eu queria senhor presidente dizer que como no passado nós tivemos aquela questão lá do cachorro Sadam infelizmente é só quando acontece casos como esse é que nós nos mobilizamos a verdade é essa mas enfim aconteceu aquela tragédia aquela coisa terrível lá em Saquarema no dia 5 de abril a escritura Rosiana Mouray perdeu o braço e ela de uma forma assim até que nos ensina que ela de forma nenhuma nunca demonstrou ódio nunca demonstrou e é difícil a gente vê a pessoa perfeita e é por causa de um ataque de um cachorro maltratado a gente vê aquela condução que nos ensina ela deu uma aula de serenidade de uma aula de humanidade civilizatória civilizatória então eu quem nunca teve um cachorro eu tinha um zorro na minha infância então da minha infância até o início da minha adolescência a convivência era com o zorro até que um dia o zorro fugiu pelo portão e o carro pegou o zorro o que era a raça do zorro? o zorro era um vira-lata lindo é os cachorros que eu mais gosto que são amigos de qualquer hora e muitas das vezes são os mais rejeitados né e dizer senhor presidente que eu comecei a entender melhor essa questão do tratamento com os animais da relação com os animais eu aprendi muito com hoje vereador do município de Macaé o Rafael Amorim que era uma referência um militante nessa questão do bem-estar animal no município era um jovem lutando e que muitas das vezes né como aqui ouviu o Sandro falar em relação ao pitbull toda vez que tinha um pitbull que era apreendido pelos bombeiros ou pela polícia militar que era usado pelos traficantes para morder seus adversários o nosso amigo Rafael era a pessoa chamada por essas instituições para chegar perto desses animais animais completamente revoltados transtornados então na campanha de 2020 ele foi candidato a vereador e a foto de campanha dele presidente era o cachorro dele um pitbull o pit que foi que foi ele resgatou o cachorro de uma rinha de cachorro que tinha no município de Macaé uma rinha candlestina o pit viveu durante muitos anos foi a foto de campanha do Rafael era o cachorro então era o garoto do cachorro né doutor Vinícius o senhor conhece doutor Vinícius amigo nosso também de muitos anos e esse a gente falava vamos botar o pessoal falava vamos botar no garoto do cachorro e realmente foi eleito foi eleito e fez um brilhante trabalho no município de Macaé com apoio da prefeitura municipal de Macaé do prefeito elbert criar a secretaria municipal de defesa e proteção dos animais no ano de 2023 foi foram castrados seis mil castrações lá em Macaé tem um tem um trabalho de excelência em relação faz internação faz anestesia por inalação tem um é um ponto de referência e aqui eu quero deixar essa contribuição vereador Amorim para que possam ir lá conhecer ir lá visitar o vereador Rafael Amorim é a pessoa que dedica sua vida a essa causa é uma pessoa que tem é um respaldo muito grande lá no nosso município conhecedor desse assunto recebeu é junto do prefeito elbert também essa conscientização o trabalho de castração do bem-estar animal da prevenção das zoonoses enfim tem sido um trabalho muito importante lá no município de Macaé e que precisa em casos como esse como o doutor Reinaldo Veloso estava aqui se referindo né a gente estava vendo a doutora Denise também falando aqui a gente precisa se mobilizar nessa questão a questão de darmos como o senhor falou não adianta ter pessoas com 50 40 cachorros que muitas vezes coitados eles fazem aquilo achando que estão fazendo um bem e que momentaneamente estão fazendo e depois virou uma loucura né a despesa disso não é brincadeira né então eu queria deixar esse testemunho aqui em relação a isso que foi implantado lá no município de Macaé a essa política pública que foi introduzida em nosso município eu me lembro quando eu fui vereador pela primeira vez na minha cidade em 1996 eu fui eleito em 97 eu tomei posse eu propus a criação de um canil municipal em 97 foi motivo de risadaria na câmara e na época tinha um vereador doutor Mendoza que era pediatra e foi meu pediatra e fui vereador junto com ele ele falou então vocês aqui não sabem nada mesmo vocês realmente precisam aprender porque o que ele está pedindo aqui é questão de saúde pública vocês estão falando de coisas que vocês não entendem estão rindo porque são uns bobocas ele ainda falou assim nunca esqueci isso porque não sabem do que ele está falando então isso lá atrás em 97 nessa questão do tratamento do bem estar desses animais como aqui bem falou e eu vou voltando a história do pit que era esse pitbull era um cachorro terrível de bravo e como o Sandro aqui falou depois andava dentro do carro com a gente do vereador era o companheiro de andar junto dentro do carro o cachorro não fazia nada como depois teve o Jason que é esse Jason foi pego da questão dos traficantes que usavam para morder os adversários depois o cachorro passou a conviver com a gente lá de uma forma amistosa nunca nunca teve nenhum tipo de incidente com esses dois pitbulls eu estou falando aqui que o Rafael conviveu durante anos e nós também consequentemente então presidente eu queria parabenizar pela audiência de hoje dizer que a gente precisa realmente nos mobilizarmos para que possamos encontrar uma solução definitiva para um assunto tão sério que é essa questão que muitas das vezes noticiam colocando criminalizando todo mundo que cria ou que tem e isso vira na verdade um problema social muito obrigado se eu vou pedir licença senhor presidente que eu tenho que ir lá para a reunião da comissão de cultura obrigado obrigado deputado chico machado passo a palavra para o nobre amigo vinícius cordeiro tá ligado boa tarde queria saudar os deputados ratinho e nosso querido amigo de macai chico machado e parabenizar pela implantação pela extensão dos programas de proteção animal que existem agora nos municípios com secretarias e orçamento e orçamento crescente ao MINK que é nosso ídolo da área ambiental e que também sempre teve muito ligado na elaboração do código e que nós estamos discutindo é isso não é uma lei que não existe é aperfeiçoar que existe queria saudar o deputado Amorim e dizer que eu sei que a prejeleção dele pelo tema da segurança pública mas ele gosta muito de proteção animal vocês podem ter certeza e também está contribuindo com isso aqui na assembleia chamar também o deputado Léo Vieira e parabenizá-lo aqui pela iniciativa de vocês terem conseguido colocar no plenário a bancada de criadores sérios que eu conheço é a bancada dos criadores realmente sérios e algumas vertentes importantes da proteção animal aqui como o Garras da Lei com quem a gente trabalhou muito quando estive à frente da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais a equipe UPRA que também tem gente dedicada à questão dos pitbulls outras ONGs aqui e lamento que algumas secretarias municipais de algumas cidades não estejam presentes inclusive da minha cidade aqui nós trabalhamos muito para que a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro tivesse um protagonismo nas discussões de política pública e eu vou começar logo aqui acho que é um tripé rápido e dizer o seguinte quero primeiro inicialmente concordar com o deputado Léo Vieira e secundando aqui com o nosso companheiro do criador que tem nome artístico Ponce de Leão bonito e que falando que da questão da gente ter norma que não seja uma norma positiva como até a promotora estava falando anteriormente mas nada impede doutora promotora que a gente constitui eu quero chamar a atenção da comissão que a norma seja programática porque o controle populacional é fundamental tirando a questão da agressividade dos cães do comportamento que eu acho que já foi mais do que bem abordado a gente tem que continuar tendo como meta sim impulsionar a política pública de controle populacional que é muito importante claro que ela não é a única política e aí Mink vou pegar esse gancho e dizer o seguinte a subsecretaria estadual de proteção animal não pode mais ser só o programa RJ PET proteção animal não é só programa de controle populacional porque eu vi quantas vezes a DPMA trabalhou conosco porque não tinha agente público para atestar maus tratos e pela resolução do CFMV precisa ser veterinário ou zootecnista onde é que a polícia ia procurar apoio? lá na equipe da prefeitura do Rio na prefeitura das cidades porque é que a subsecretaria não pode ter gente que faça resgate manejo e uma equipe veterinária para um programa de combater os maus tratos então fica aqui a sugestão da gente ampliar o programa gastaram lá 40, 50 milhões dá para pegar esse orçamento e dotar a secretaria de uma estrutura para ir além do controle populacional da mesma forma falo campanha educativa preciso de uma campanha educativa maciça sobre essa questão do pitbull tem muita desinformação não vou até me repetir que os argumentos já estão eu os reiteraria mas a campanha educativa acho que a comissão pode fazer um trabalho bacana com campanha educativa e o governo do estado também assim como os municípios e aí eu vou pegar o gancho do que o Léo Vieira falou antes que é fundamental a cooperação institucional ou seja do estado trabalhar com os municípios em parceria eu também enquanto secretário da SMPDA do Rio fiz algumas ações com o governo do estado que também não tinha time para fazer todas as ações e aí eu quero só falar uma coisa importante falou-se aqui em convênios com ONGs é fundamental ter convênios com ONGs e abrigos mas eu quero só chamar a atenção quantas vezes a gente deixava de pegar um cão ou pegava um cão mas tinha que abrir uma baia exclusiva para aquele cão que tinha agressividade e como é que você vai fazer para esse cão depois sair daquela baia não ficar lá 10 anos como teve um lá que ficou a dotabilidade reduzida tem que ter adestramento comportamental então eu sugiro que se tiver que ter convênio com alguém para a gente fazer política pública de pitbull então imagina que amanhã Meriti faça um abrigo precisa de adestrador comportamental porque não convênio com a Sinorio que é uma entidade abalizada para trabalhar com isso e eu quero dizer o seguinte a Sinorio me ajudou na Fazenda Modelo porque a gente fez algumas apreensões deu um jeito lá de instalar o animal que eu nem lembro se era pitbull tá? punça de leão era American Bull eram outras raças também mas a gente conseguiu pelo menos duas adoções porque a gente teve adestradores voluntários que chegaram lá e o cão pode ser adotado graças ao trabalho daquele profissional então não adianta jogar o cão lá no abrigo e você não tem um profissional para resgatar o comportamento melhorar o comportamento daquele cão eu só basicamente queria falar sobre esses sobre esses aspectos e dizer que é importante eu quero até sugerir à comissão quer dizer outros encontros no sentido de que a gente junte os órgãos de proteção animal municipais porque as ações têm que ser integradas né? e se não forem integradas a lei ela tem dificuldade Mink para terminar onde é que eu acho que a lei precisava de avanço ela estabelece os papéis do Estado mas ela é um pouco assim imprecisa no sentido de quem cabe a responsabilidade claro que na questão dos animais silvestres é clara a questão ambiental nós temos uma subsecretaria agora então de quem é a responsabilidade efetivamente de de coibir como é que vai ser a polícia militar vai fazer para manejar tirar o pitbull da mão de alguém como é que a gente como é que a gente age naquela cena é isso que acho que está precisando se precisar um pouco eu não sei se via decreto eu não sei de que forma que a gente pode fazer se acho que o decreto é até a forma mais fácil mas é o papel da comissão aí vocês têm vocês podem passar ao governador uma minuta de decreto e colocar de uma forma mais fácil essas inovações inserir essas preocupações que a gente está tendo hoje muito boa tarde muito obrigado 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 muito bom mais uma vez digo aqui que muito alegra sua presença sua visão municipalista sobretudo no que diz respeito a capital destacando aqui a presença na chegada do meu irmão vereador Rogério Amorim enfim o município do Rio de Janeiro no meio da discussão tenho convicção que vossa excelência meu querido amigo Vinícius Cordeiro ainda tem muito a fazer para essa cidade se Deus permitir em breve lá junto com meu irmão na Câmara de Vereadores mais uma voz recorrente nessa pauta passo para Camila Prado presidente da comissão de direitos animais da associação brasileira de advogados boa tarde a todos cumprimento o presidente da mesa Rodrigo Amorim o deputado Léo Vieira cumprimento também o deputado Carlos Mink e o deputado Giovanni Ratinho bom eu vou vou trazer aqui algumas considerações e sugestões para o aprimoramento da norma que é uma norma a lei 3.205 de 99 que foi alterada em 2005 que traz pontos positivos como a obrigatoriedade da esterilização que é a castração mas também traz lacunas então para preencher essas lacunas primeiramente é preciso que a inclusão de outras raças dominantes na lei e não só criminalizando pitbull e raças derivadas e essas raças devem ter como base o comportamento físico do animal e também as condições de adequação uma outra questão que foi levantada que é a estruturação da subsecretaria de proteção animal do estado do rio de janeiro que também é competente possui uma competente concorrente com os municípios para estruturação e implementação de políticas públicas é claro que é muito importante de suma relevância a castração maciça dos animais em situação de rua mas e os animais que possuem um doutor e definido mas é preciso uma política estrutural de educação animal o código de bem-estar animal ele é muito efetivo mas ele precisa fazer a diferenciação entre educação animal e educação ambiental já que já há precedentes judiciais que reconhecem os animais como seres sencientes e o anteprojeto do nosso código civil já vem considerar os animais como seres sencientes os animais eles precisam ser olhados como indivíduo e que tem direitos assegurados por lei é preciso também se pensar no registro geral dos animais como uma forma obrigatória em todo o estado do Rio de Janeiro já que a microchipagem ela vai ajudar a identificar o tutor no caso de abandono ou maus tratos e a gente percebe que no estado do Rio de Janeiro o registro geral dos animais ele não é obrigatório apenas no município do Rio de Janeiro e essa estruturação do órgão ela é importante porque de quem é a competência para realizar convênios com ONGs existem diversos municípios no estado do Rio de Janeiro mais de 92 municípios e quais os municípios possuem um abrigo municipal quais os abrigos podem receber esse animal em situação de maus tratos e abandono então é preciso sim fazer acordos com parcerias com ONGs e a maior parte das ONGs mais de 90% das ONGs não estão regularizadas então a lei ela não é efetiva porque se a ONG ela não está regularizada ela não pode fazer um termo de parceria ou convênio com o poder público então é preciso também se pensar num termo de fomento por exemplo para regularizar incentivar essas ONGs incentivando de uma forma pode ser um recebimento também é claro que é preciso verba repassar verba para essas ONGs mas se pensar num incentivo como um selo um selo amigo dos animais que já existe no estado do Rio de Janeiro incentivando essas ONGs que queiram se regularizar e receber esses animais é preciso se pensar numa política de abrigamento porque a nossa constituição ela fala que a proteção animal é dever do estado sim mas de toda a coletividade então a gente precisa incentivar os lares temporários as ONGs enfim todos aqueles protetores dos animais e que querem receber esses animais mas já estão superlotados porque essa é a realidade do estado do Rio de Janeiro então cabe ao poder público incentivar uma outra questão é trazer como penalidade no caso de perda do animal pelo tutor para onde é que vai esse animal então o tutor ele deve custear as suas próprias expensas com os gastos os gastos os valores gastos com esse animal serviços médicos veterinários abrigamento então se pensar também numa parceria pensando numa política de abrigamento trazer o adestramento também como uma política pública como aqui bem falado é preciso que o órgão de proteção animal estadual incentive e ofereça o serviço de adestramento a esses animais então a gente precisa também de uma previsão legal e também dispor incentivar a pesquisa sobre comportamento animal com foco nos ataques e mais criar um fundo porque os valores encaminhados os valores da multa elas devem o valor ele deve ser encaminhado a um fundo de proteção animal e esse valor ele deve ser encaminhado para deve ser utilizado na implementação de políticas relacionadas aos animais considerados ferozes uma outra questão é trazer clareza na política legislativa na lei em relação a quem cabe a fiscalização a lei de 99 ela foi regulamentada em 2005 e ainda não foi mencionada que existe uma resolução uma resolução de 2014 que aprova o registro de cães pitibu ou raça derivada e ainda o alto de infração então claramente as normas administrativas elas já dizem de quem a competência é da segurança pública é de uma secretaria de estado de segurança e a população ela tem conhecimento que ela é obrigada a registrar o animal e junto a polícia a polícia ela tem um efetivo para atuar então é preciso que atue em conjunto com o órgão de proteção animal estadual e que traga essa competência para a lei a população de uma forma geral ela não tem o conhecimento de normas administrativas então para tornar a lei efetiva é preciso uma maior clareza trouxe aqui alguns pontos espero ter contribuído de alguma forma e me coloco à disposição muito obrigada muito bom obrigado parabéns pela fala deputado Léo Vieira doutora Camila a gente quando eu assumi a comissão de defesa dos animais a gente fez algumas reuniões com protetores pessoas que militam na causa e a gente sempre se depara que no final de tudo é o financeiro financeiro é o grande embrólio tanto das organizações quanto também do poder público algumas cidades como Macaé por exemplo que o nosso Chico Machado aqui bem falou que é um programa realmente muito sério muito bom Macaé é uma cidade privilegiada no seu financeiro como Maricá é como Niterói é algumas cidades não tem o mesmo privilégio da sua condição financeira eu fiz um projeto de lei até comentei aqui com o nosso Rodrigo Amorim que é o presidente da CCJ nós temos um projeto de lei incentivado da cultura e do esporte são aqueles projetos que você apresenta e que a gente vai buscar no mercado privado aquelas empresas que pagam muito ICMS para poder descontar 4% e ali ele ter a condição de ajudar a fomentar tanto a cultura quanto o esporte aí eu fiz um projeto de lei também para ajudar essas organizações apresentarem projetos mediante a lei do incentivo ela usar a mesma cota de 4% da lei do ICMS para poder fomentar ali o seu trabalho na defesa dos animais cobrei aqui o nosso querido amigo respeitosamente Rodrigo Amorim para que a gente coloque esse projeto na pauta que é um projeto muito importante que não vai onerar o Estado e também vai proporcionar que aquelas empresas que tem aí um pagamento volumoso de ICMS e ajudar na causa animal que vai ajudar diretamente a todas as organizações sociais e também de proteção animal no Estado do Rio de Janeiro muito bom já fica aqui o compromisso da CCJ depois se puder passar o número deputado Léo Vieira para que a gente possa incluir na pauta da CCJ nas próximas sessões bem a gente tem mais 10 minutos mas eu tenho alguns inscritos aqui doutor Alexandre Guerra Azevedo está aí? Vou passar vou pedir que a gente se atenha aos 3 minutos para que os 6 inscritos possam ainda fazer uso da palavra eu vou marcar aqui sem querer ser chato mas para que a gente possa ser firme com o horário aqui vou passar por 3 minutos ao doutor Alexandre Guerra Azevedo médico veterinário conselheiro do Conselho Regional de Medicina Veterinária boa tarde a todos cumprimento o presidente da CCJ Rodrigo Amorim e na pessoa dele cumprimento os demais da mesa vem manifestar o interesse e o apoio do CRMV para tudo aquilo que for no sentido de melhorar a legislação já existente aquilo que for posto de melhor com toda certeza é uma manifestação do nosso presidente doutor Diogo Alves da Conceição colocando nossa estrutura à disposição daquilo que puder somar dentro das nossas competências e manifestar também uma preocupação do próprio e assim acho que um consenso entre nós do CRMV que é a preocupação da forma como é conduzida essa temática sobre as raças e estigmatizarmos e estigmatizarmos algumas raças e a forma como isso impacta a questão do abandono e da vitimização do animal e acaba sendo um círculo vicioso porque à medida que os animais são abandonados tornam-se suscetíveis a ataques e assim tudo aquilo que a gente debateu aqui eu acho importante repetir somente para reforçar a importância dessa questão então essa é a preocupação do conselho ficamos à disposição dos trabalhos que vierem a ser feitos e brevemente também fazer um relato como profissional fazem 30 anos que eu pus o pé numa clínica veterinária pela primeira vez comecei a trabalhar como auxiliar nem sonhava em fazer a faculdade e ao longo desses anos eu adquiri digamos assim um mínimo de conhecimento para poder falar da causa e que realmente há um equívoco em denominarmos um culpado enquanto raça senão a gente vai acabar desculpa a expressão mas correndo atrás do rabo e só vamos ter que ficar reiterando a lei cada vez mais acrescentar ou extinguir ou retirar o nome e ao longo desses anos eu pude ver não vou dizer o surgimento mas com toda certeza a popularização de algumas raças quando eu comecei a trabalhar numa clínica veterinária ainda era da época que os cães mais populares eram o Dober o Fila brasileiro o pastor alemão eu vi popularizarem se popularizarem algumas raças como o Rottweiler ainda na década de 90 depois o Pitbull e seus derivados e com toda certeza por total conhecimento de causa são as raças que realmente nos deram menos trabalho no dia a dia na condição da nossa prática portanto eu tive oportunidade também em Nova Iguaçu por seis anos na gestão do atual prefeito conduzir o trabalho na vigilância sanitária de lá e por muitas vezes fomos chamados para atender demandas de abandono de maus tratos e sempre esbarrávamos na mesma questão que já foi falada aqui por diversas vezes a dificuldade em se atribuir culpa a alguém ou algum órgão específico e principalmente da condução desses animais para onde levá-los o que fazer com eles então eu creio na minha humilde opinião e acho que isso tem sido corroborado com as falas aqui de que devemos concentrar nossas forças em educarmos para que possamos punir aqueles que realmente tornam possíveis esses ataques que são os responsáveis ou irresponsáveis que abrigam e que cuidam desses animais que os tem como muitas vezes como objetos e não dão a eles a devida atenção e cuidado também tive até tivemos a oportunidade de nos encontrar Gabriel aqui secretário sou diretor técnico e cirurgião do Hospital Municipal de Duque de Caxias hospital público uma grande referência em todo o estado hoje não só na Baixada e também cito isso para mais uma vez reforçar a tese de que as raças específicas citadas aqui ou as não citadas estão longe de ser um grande de fato o grande problema da questão da violência e dos casos mesmo que isolados ou não que vem acontecendo e com toda a demanda com todo o número de animais que atendemos lá são com toda certeza o menor problema nessa ponta na ponta do atendimento e o número de intercorrência é baixíssimo então eu venho aqui nessa minha opinião reforçar o pedido de que a gente foque nossas forças concentre nossas forças na educação e com toda certeza na execução no cumprimento da lei como o deputado Carlos Mink todos aqui falaram muito que passemos a deixar de classificar que deixemos de classificá-los como monstros e como realmente uma ameaça à sociedade como um todo então mais uma vez reforço a minha não só disposição minha como profissional e do conselho ao qual eu represento aqui no momento agradeço a oportunidade boa tarde obrigado doutor obrigado pelas palavras agradecer também a presença do conselho e a disposição em colaborar conosco passo a palavra para a senhora Emiliene de Almeida Parente fundadora e CEO do programa Alice Patal obrigada boa tarde a todos obrigado aos deputados presentes e todos os demais aqui eu sou Emilio Parente sou fundadora do programa Alice Metodologia Patai especialista em intervenção pela Universidade de Denver dos Estados Unidos intervenção com cães fui convidada há pouco a participar do encontro anual de ética e proteção animal em Oxford e eu trago aqui uma base educacional de conscientização sobre a aplicabilidade efetiva da lei eu acho que tem um monte de fera aqui que pode falar melhor que eu mas eu concordo com a doutora Maria Fernanda obrigada e eu concordo que uma linha direta de denúncias via aplicativo talvez seja uma forma bem efetiva de chamar os civis para poderem participar disso e a gente tem um movimento muito grande acontecendo dos civis querendo participar então eu acho que essa é uma forma da gente demandar um pouco menos das ordens e incluir os civis em participar serviço de quanto a multa eu acho que a gente pode implementar também o serviço comunitário em bem-estar animal não sei se a efetividade da multa ela vai vir a acontecer mas a gente pode incluir os tutores de posse e responsável a participar de um serviço comunitário talvez na fazenda modelo ou algo da forma e eu tenho que também como o Sandro falou eu acho que a gente não tem aqui que achar culpados mas eu acho que a gente tem que gerar movimento o que eu faço hoje é gerar movimento hoje eu já formei desde fevereiro mais de 40 tutores responsáveis com os seus cães para participar na prática de voluntariado animal então hoje eu estou com o DGASE eu já capacitei os agentes do DGASE para eles implementarem intervenção animal no DGASE com os jovens infratores eu estou no INCA levando mais de 40 voluntários com seus cães trabalhando com eles na humanização hospitalar para a rede toda de corporativo e também dois pacientes eu estou na maior rede de ensino bilingue e inclusive do mundo que é a Maple Bear hoje a gente tem intervenção personalizada com planos de intervenção atuando com mais de 1.500 alunos a gente já impactou mais de 4 mil pessoas desde o ano passado a empresa ela já está em pé desde 2000 foi na época do Covid que eu mudei o meu ramo e comecei com a empresa então assim eu acredito que através de capacitação a gente consegue ajudar e muito então capacitação de todas as formas principalmente dos tutores porque não é sobre uma raça se eu tenho um pincher ou um pitbull ou um rottweiler o pincher via de regra ele é um pouco mais estressadinho e ele vai provocar aquele animal e aí pode vir um tutor a se meter numa briga de cães e ele vai sair lesado então se o tutor ele conhece as limitações daquele animal ele está mais bem preparado então a gente fala sobre os pitbulls a gente fala sobre os pinchers a gente fala sobre os SRDs a gente fala sobre animais convivendo numa sociedade então esses animais eu acredito que se eles tiverem um treinamento de cão sociável que não é um adestramento a longo prazo mas é um adestramento de cão sociável a gente vai conseguir solucionar muito problema e principalmente capacitação de colaboradores de empresas e de tutores porque quando o tutor ele conhece um limite de seu próprio animal a gente consegue ter um controle maior de de animais que não podem ser controláveis né inclusive animais que são reativos eles tem que entender o porquê que aquele animal é reativo o que que dá o trigger daquele animal de ele ser reativo né se é uma moto passando se é um animal se é uma pessoa independe hoje eu trabalho também com várias instituições e de empresariado né o brasil aí ele é o terceiro maior país de consumidor de serviço pet o rio de janeiro está entre o primeiro e o segundo estado do brasil né cidade do brasil então se a gente inclui a conscientização com esses empresários a gente consegue passar maior conscientização sobre o que é o poder do animal na vida do ser humano a humanização das empresas das pessoas né hoje eu tenho alunos que são autistas nível suporte dois e três que eles sabem o que fazer ou não fazer eu estou falando de crianças de quatro anos que eles chegam para mim e falam ah o meu amiguinho coleguinha está fazendo errado com o cachorro isso dentro da minha aula porque a gente está ensinando está passando conhecimento então a minha empresa hoje é uma empresa de conscientização de educação eu tenho planos de intervenções eu tenho planos de capacitação para poder ajudar a sociedade a gerar maior movimento em prol da defesa e proteção animal então eu estou vindo aqui contribuir com o que eu posso e deixo aberto aí para maiores contribuições obrigada muito bom obrigado pela participação por enriquecer o debate aliás a plateia extremamente qualificada por horas a fio aqui discutindo a matéria relevante estamos caminhando para o final chamar a senhora Sharon Moraes para fazer uso da palavra depois temos a unidade de proteção e resgate animal com dois inscritos e a OAB que já fez uso da palavra através do doutor Reinaldo Veloso mas aqui está o doutor Gui e a doutora Carolina ambos da OAB é OAB barra doutora Carolina? não? do Rio? vou passar a palavra então para a doutora Sharon tá ligada boa noite presidente boa noite presidente do CCJ deputado Carlos Mink deputado Ratinho integrante da segurança pública demais eu sou advogada animalista fui presidente da comissão de proteção e defesa animais da OAB Niterói por dois mandatos sou atual presidente da comissão de direito e defesa animais da associação Fluminense Advogado Civilista e Criminalista e sou responsável pelo corpo jurídico do projeto nas garras da lei que é formado por agentes da segurança pública nós só atuamos no criminal não atuamos animais em rua nós só entramos em locais deflagrados ou seja comunidade lá o índice maior da comunidade é o pitbull para aquela pessoa da comunidade o pitbull é status mas geralmente como o colega Ponce de Leão falou não é pitbull são derivados que a gente vê vários tipos são cruzas e mais cruzas que vende por 50 reais 100 reais acaba não conseguindo sustentar e acaba doando e acaba tendo uma proliferação muito grande nas comunidades e quando ele não consegue sustentar solta solta acontece isso e aquilo alguém pega geralmente acaba ficando pelas ruas atacando outros animais que geralmente ficam reativos e vão matar aí entra em contato com a gente vão matar porque já deram uma paulada deram um tiro e pegaram e amarraram e tentaram enforcar geralmente são derivados e a população não se mexe porque é a área dominada então o nas garras da lei entra o doutor sabe disso que a maioria do Rio de Janeiro é a área confragrada então às vezes nós entramos inclusive com apoio da Sangue Azul a PM sempre nos ajuda então o que que acontece a maioria são pitbulls em casos demonstrados em casos que a mãe pariu e vão sendo vendidos fica aquela coisa desordenada e nós precisamos de lá retirar e o colega Vinícius já nos ajudou várias vezes lá quando ele era quando ele era secretário mas a maioria tem que ir para hospedagem poucas hospedagens recebe porque o animal é reativo tem que ficar em baia separada e eles têm medo de lidar com o animal medo às vezes eu vou numa hospedagem em Vargem Grande e eu pergunto para o funcionário como é que está fulano como é que está ciclando como é que está beltrano beltrano agora quando vê ele nos ataca a gente já sabe que a gente tem que remanejar porque se ele atacar todos os outros vão ter que sair e vão colocar onde a gente começa a arrumar outra hospedagem para levar aquele para mudar porque às vezes aquela pessoa fez algo que ele não gostou então é muito complicado e a questão de como cadastrar esses animais dentro da comunidade várias vezes nós vamos em São João de Meriti está aqui o subsecretário Gabriel e ele sabe do que eu estou falando retirar animal mas tem locais que Luana já não foi que é a secretária porque era local totalmente dominado totalmente dominado então realmente dentro das comunidades isso é muito difícil acontecer de fazer esse controle fora da comunidade pode acontecer mas dentro da comunidade isso infelizmente vai continuar acontecendo muito obrigada eu agradeço passar a palavra agora quem é que está da UPRA pedir para a senhora ser dura com o tempo ser até o tempo que a gente está encerrando senhora é a senhora Michele né tá 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 bom ele já orientou a senhora a mostrar né já orientou como mostrar a imagem sim boa tarde a todos eu queria começar com essa imagem aqui pra onde eu pego ele vai aproximar vai aqui que eu tenho que ficar queria mostrar essa imagem aqui pra vocês de início isso aí é um cão que eu acabei de mandar toca na tela vir pra mim enquanto eu estava a caminho daqui esse outro casal aqui a equipe UPRA fez a retirada no início desse ano extremos casos de maus tratos venda de fundo de quintal de filhotes vamos lá eu resgato pitbull há mais ou menos nove anos hoje na minha responsabilidade eu tenho aproximadamente 18 cães eu não tenho ONG eu sou uma pessoa comum eu sou uma pessoa simples na minha casa não posso colocar esses cães porque eu tenho duas pitbulls que são minhas que são reativas que nesse momento estão separadas e que também não tem espaço pra isso então eu pago 18 hospedagens já peguei pitbulls do corpo de bombeiros de ramos penha campo grande volta e meia um comandante me liga pedindo ajuda já peguei pitbulls de delegacias e por aí vai quero dizer o meu prazer em conhecer o ponce de leão já ouvi falar de você algumas vezes e de tudo que eu ouvi aqui a única pessoa que eu posso concordar com tudo que foi falado é você desculpem os demais mas eu estou na rua todos os dias a upra está na rua todos os dias e a upra não é uma unidade de resgate não é lógico que se passarmos por uma situação que a gente vê o resgate precisa ser imediato nós vamos levar o cão com a gente o animal que for mas a upra o objetivo da upra é uma investigação de maus tratos uma conscientização da sociedade o que eu quero falar estando diretamente todos os dias há nove anos resgatando pitbull nas ruas é 90% dos cães são mestiços de pitbull volto a dizer o que eu já disse outro dia na audiência que o doutor Reinaldo Veloso falou até quando vamos esperar que a lei 4597 de 2005 vá para a rua eu não sei como isso vai ser feito isso não é problema meu estou aqui fazendo uma cobrança que o meu título de eleitor me garante ser feita os protetores e aqui se tiver 1% de protetor é muito infelizmente eles não tem mais dinheiro mais situação emocional até para ficarem catando bicho na rua a palavra certa desculpem é essa o caso dos pitbulls não vai ser resolvido com focinheira não vai ser resolvido com a proibição de frequentar lugar A, B e C precisamos a princípio eu vou sempre bater nessa tecla combater a cruza de fundo de quintal criador faz seleção genética os cães não saem com desvio de comportamento eu já peguei 3 cães com desvio de comportamento durante 9 anos 3 cães zona vermelha de agressividade recuperei os 3 e os 3 foram adotados inclusive um foi o que matou a senhora há pouco mais de 2 anos lá em Nilópolis esse cão veio pra mim então está na hora da gente parar com essa demagogia porque isso não vai funcionar gente acordem pelo amor de Deus desculpa tá falando assim mas eu preciso falar o português claro doutor delegado e eu não sei se tem outros delegados aqui tem um comandante da PM ali já mandei 500 mil pessoas pra fazerem o registro dos seus cães nas delegacias chega lá o delegado o inspetor não sabem como faz isso a lei 4597 diz toda pessoa física precisa ter o seu animal no caso pitbull o rottweiler etc registrado numa delegacia civil apresentar identidade cpf comprovante de residência carteira de vacinação em dia e atestado de vacinação e o animal as pessoas que eu mando pra lá chegam lá e não conseguem fazer e aí a UPA lançou um projeto UPA nas delegacias e a gente está batendo de porta em porta de delegacia em delegacia pra ensinar como fazer esse registro e a gente faz na maior boa vontade porque a UPA quer mudar isso então hoje eu cobro como cidadã que o meu título de eleitor me permite cobrar porém como UPA e o Bruno está ali também pra isso e os nossos outros integrantes que hoje não puderam vir nós estamos à disposição seja do corpo de bombeiros pra lhes ajudar porque nós inclusive temos adestrador na nossa equipe com especialidade em pitbulls e nosso projeto de UPA nas delegacias que nós fizemos um estudo a finco a respeito de como vocês podem e devem registrar e instruir a população há nove anos atrás quando eu fui há dez anos atrás quando eu fui registrar minha primeira pitbull sabe o que eu ouvi do delegado lá da 41 caramba você é a terceira pessoa desde que eu estou nessa delegacia que vem registrar pitbull aqui comigo eu moro em Jacarepaguá vai dizer que Jacarepaguá dez anos atrás só tinha três pitbulls impossível não sei se tem algum representante aqui da Ivisa e eu já vou terminar Ivisa se não tem fica o recado quem vai fiscalizar os canis os canis registrados agora eu falo para os canis registrados porque há dois anos atrás resgatei quatro american bullies pocket filhotes com 41 dias todas quatro com sinomose assumir a despesa sozinha das quatro duas morreram uma ficou paralítica e uma ficou com sequelas a paralítica foi adotada por uma amiga minha e a outra ficou com sequelas está comigo quem vai fiscalizar os canis como essa sinomose entrou lá dentro se eles tinham até pedigree cabo frio isso estou falando de um canil registrado em cabo frio sobre Macaé eu vou dar uma palavrinha final aqui porque enquanto o deputado Chico Machado falava eu falava com a ONG Casa dos Anjos Casa dos Anjos hoje é a maior ONG que recolhe animais no Rio de Janeiro desculpa essa história de política pública maravilhosa em Macaé sinceramente desconheço obrigada obrigado pela palavra quero passar para a gente encerrar a sessão para o meu irmão vereador Rogério Amorim e como não vou fazer uso da palavra novamente dizer o seguinte sobre o que falamos aqui se salvo engano a doutora Camila Prado falou sobre a questão da necessidade de criação do fundo a 3.351 já autorizou a criação do fundo estadual a gente tem que diligenciar junto ao poder executivo para que esse fundo aconteça de verdade sobre a questão do já existe a notificação compulsória por força de uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária resolução 1.236 talvez é a causa animal 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 e talvez incorporar na lei na reforma que venhamos a fazer os termos exatos da resolução 1.236 são aspectos importantes aqui para destacar do que foi discutido agradeço a assessoria da CCJ vereador obrigado queria dar uma boa noite a todos boa tarde a todos parabenizar pela brilhante audiência e antes de mais nada eu queria destacar aqui a presença dos diversos entes das diversas autoridades vejo aqui a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro vejo o Corpo de Bombeiro vejo autoridades municipais de alguns outros municípios OAB Sociedade Civil vejo aos deputados a quem parabenizo vejo tenho a honra de estar aqui numa audiência junto com o deputado Mink que afinal de contas é um ministro de Estado tem esse nos orgulha com seu conhecimento seu espírito público e sobretudo seu conhecimento e eu tenho muito orgulho de estar aqui junto com o deputado Léo Vieira também que uma brilhante ideia parabéns pela lei do incentivo deputado Rodrigo Amorim presidente da CCJ deputado Giovanni Ratinho queria parabenizar a todos e mais uma vez lamentar Ministério Público Defensoria Pública Defensoria Pública toda uma sociedade civil organizada porque é uma pauta importante uma pauta fundamental nós estamos vivendo uma pauta de estigmatização de certas raças o que leva ao aumento da violência ao aumento do abandono da crueldade com os animais nós vemos uma questão grave que passa sim por uma questão financeira mas passa lógico por uma questão de educação uma maior cooperação entre os entes e é fundamental o Estado intervir nisso afinal de contas o Estado pauta os municípios e nós agentes municipais as câmaras de vereadores baseados no que o Estado produz do ponto de vista legal regulamentar a questão municipal em cada um dos municípios a município do Rio de Janeiro mas eu não posso deixar aqui de destacar não obstante ao sucesso da audiência da importância do tema não querendo fazer uma crítica direta mas mais uma vez uma ausência da Prefeitura do Rio de Janeiro aqui foi falado da importância da vigilância sanitária nós temos autoridades municipais de outros municípios e mais uma vez a Prefeitura do Rio se esquiva de uma discussão fundamental para a cidade do Rio de Janeiro eu vejo isso um desrespeito a todas as autoridades que aqui estão não é possível que todas essas autoridades sejam menos ocupadas e tenham menos coisas a fazer do que um secretário de ordem pública do que o representante da causa animal da Prefeitura do que a vigilância sanitária do município enfim não posso crer e acreditar que o município do Rio de Janeiro esteja mais ocupado por uma pauta tão importante tão necessária para a cidade do Rio de Janeiro do que todas essas autoridades que aqui estão então eu queria parabenizar e deixar aqui meu auto de repúdio e sem desculpa só um detalhe deixar aqui minha condolência ao meu colega vereador Sério Luparelli que faleceu hoje um homem de estímulo de grande espírito público e que nos deixou na tarde de hoje obrigado agradeço vereador as palavras e a lembrança enquanto estávamos aqui nos trabalhos o deputado Léo Vieira nos deu a notícia do falecimento do nobre vereador Celso Luparelli um parlamentar um parlamentar vocacionado para a educação para a pauta de educação e que é o autor do código de defesa dos animais da cidade do Rio de Janeiro fica aqui nossa condolência a todos os vereadores a toda a família a todos os apoiadores correligionários do vereador Celso Luparelli certamente será motivo de homenagens amanhã no plenário lógico para encerrar qual o pedido que o senhor quer tem aí tem aí bom quero parabenizar a mesa no nome do deputado Rodrigo Amorim que é presidente obrigado parabenizar a todos foi muito construtiva essa audiência eu faço parte do Brasil que é o clube uma entidade de 102 anos sou criador a causa animal ela está alicerçada num tripé que são os protetores as ONGs e os criadores tudo que vocês falaram eu sou a favor e eu queria que nós trabalhássemos juntos eu sou muito a favor de tudo que vocês falaram mais de 50% dos criadores não ganham dinheiro criam porque amam então castração eu sou fanzaço do Vinícius Cordeiro eu fui lá em janeiro de 2020 quando ele assumiu só tinha mato não tinha luz os muros caindo a gente doou 70 doses de óctupla porque só davam raiva porque era caso de zoonose e leptospirose então o Brasil que nem o clube doou 700 doses porque o Mauro Blanco que era o veterinário responsável disse que quando os cachorros não eram vacinados há muitos anos tinham que tomar duas doses o Brasil que nem o clube tinham 350 cachorros doou 700 doses depois a gente foi indo lá foi indo lá foi indo lá o que o Vinícius Cordeiro fez eu nunca vi fazer e ele vai ser eleger vereador então eu gostaria o deputado que a gente arrumasse um jeito de trabalhar junto porque a gente está cansado de só ter obrigação deveres e ter que ficar se debatendo com vereador que cria a lei 1266 é proibida a criação e comercialização de animais domésticos cães gatos rames ter coelho porquinho da índia então eu gostaria que nós trabalhássemos juntos eu quero fazer um compromisso aqui em nome da tanto da comissão de defesa dos animais da assembleia quanto da ccj e deputado giovane ratinho que é membro também da comissão de defesa dos animais é o seguinte acho que a gente teve muitas ideias escutamos democraticamente aqui todas as vozes a gente vai avançar não tenho dúvida para que a gente possa que a gente possa reescrever ou readequar modernizar a legislação que inclusive é de autoria deputado Mink e vai ficar o compromisso aqui que quando fizermos vamos dar publicidade a isso e espaço por forma de emendas para que a gente possa chegar em consenso numa redação final porque tem um bom agora para encerrar deputado Mink e deputado Leovir eu só queria agradecer a todos que participaram tantas horas aqui de um tema tão relevante cada um trazendo ponto de vista da sua experiência da sua entidade aspectos práticos jurídicos veterinários segurança pública queria dizer Amorim que eu fiquei muito contente com o resultado dessa audiência foi bacana a gente fazer isso em conjunto com as três comissões animais CCJ cumpra-se e quero dizer que os compromissos da polícia militar dos bombeiros da polícia civil através do delegado muito importante na ideia do cumpra-se ou seja a gente tem que trabalhar com a consciência da população com a consciência dos criadores e com o compromisso dos poderes públicos de fiscalizarem então eu saio aqui Amorim além da ideia de que a gente pode e deve permanentemente melhorar a legislação aliás isso que a gente faz tanto por exemplo o código de defesa animal já teve várias reformas é normal é normal a lei essa lei dita pitbull que são vários outros cães já foi modificada poderá ser modificada assim como o decreto eu quero dizer que da minha parte da comissão do cumpra-se eu fico contente porque eu vi avanço no cumpra-se com os compromissos da fiscalização parabéns a todos que participaram da audiência dos que vieram trouxeram o seu aporte a sua experiência obrigado presidente Rodrigo Amorim Mink nosso querido Ratinho a todos que vieram aqui nessa grande audiência foi importantíssimo a gente avançar nesse assunto ver o resultado que essa audiência que nós teremos e já marcar uma outra para poder afinar e ver e aí colocar fazer tipo um relatório do que do que a gente vai estabelecer aqui Mink agradecer a todos a todos os entes representativos e da minha cidade temos aqui um grande ativista o Léo Ferret obrigado meu irmão você que é um guerreiro querido amigo e nosso querido Gabriel subsecretário lá e filho do nosso querido amigo Ratinho isso aí Deus abençoe até encerrado a sessão muito bom aplausos muito bom 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 Legenda Adriana Zanotto